Paz e luz, muita paz e muita luz na tua vida. Oi jovem, tudo bem? Paz e luz sobre você. Eu quero falar com você sobre amizades. Bem, eu sou um coroa de 42 anos. Já vivi muitas coisas, porque desde jovem vivi uma vida muito intensa, tanto no evangelho como no mundo, viajando e tal. E eu percebi que existem alguns males que muitas pessoas só percebem quando estão velhos e cansados e corocas. Qual é, pastor, o mal que o senhor percebeu? Eu percebi que existem muitos males entre os amigos que as pessoas dizem ter. As pessoas às vezes obedecem e seguem os amigos cegamente e por isso sofrem muitos danos. Conheço pessoas arrependidas porque saiu da polícia por causa de conselho de amigo. Conheço outras que deixaram relacionamentos, casamentos, noivados, por conselhos de amigos, pseudo-amigos. Outros passaram a beber e até alguns chegaram a morrer de drogas por causa de conselhos de amigos. Tenha cuidado. Eu sei que você é jovem, mas você não é burro, você é sábio. Tenha cuidado com seus amigos. Porque muitas vezes eles têm uma visão fraca da situação. Foi assim com o filho de Salomão, Re-Oboão. O nome Re-Oboão, filho de Salomão, ele tinha uma questão a se resolver no reino do seu pai, que era o maior da época. O pai, Salomão, morreu e deixou Israel firmada em ouro e prata, em muito dinheiro e muita força. E o povo chegou para Re-Oboão, filho de Salomão, e pediu para ele aliviar um pouco os impostos que Salomão cobrava, já que Salomão cobrava impostos muito caros. E Re-Oboão consultou os velhos conselheiros de Salomão e os velhos conselheiros de Salomão disseram, libera para esse povo um pouquinho e eles vão te obedecer. agrada a ele um pouquinho. E então Re-Oboão foi consultar os seus amigos jovens conselheiros. E os jovens disseram, que nada, cara, você é o rei, você é o tampa, você é a Coca-Cola do deserto, você manda esse povo se lascar, manda esse povo se danar, vai para lá, meu amigo, e quem manda aqui sou eu. e quando o povo se reuniu para ouvir o que Re-Oboão ia dizer, Re-Oboão detonou. E ele disse, o dedo menor do meu pai será meu maior. E se meu pai vos oprimiu, eu vos oprimirei muito mais. o povo se assustou, o cisma de Israel aconteceu, e dez tribos se separou de duas, e Israel nunca mais foi a mesma. Israel veio se fortalecer agora, depois de muitos anos, quase três mil anos depois, agora, em 45, 1945, foi que Israel voltou a ter a força, ou está querendo voltar, que não está com força total assim não. Olha o que esse cara provocou, porque escutou amigos imbecis e loucos. Pastor, mas meus amigos não são imbecis nem loucos, mas eles têm pouco senso, e a vida é deles, é deles, a sua vida é sua, o rei da sua vida é você. Então, tenha cuidado com os conselhos dos amigos, porque às vezes, o jovem fica chamando o pai de careta, o pai é um otário, é careta, mas o pai chegou a essa idade do jeito que ele está porque ele sobreviveu, e sobreviver numa selva de pedra dessa, é só para os sobreviventes sábios, porque os outros não sobrevivem não. você pensa que sabe de tudo, não sabe não, não sabe não, a vida é muito doida, é muito louca, tenha cuidado com amigos, eu estou mandando você ser crente não, se alguém te enviou esse vídeo é porque gostou do jeito que eu falei, mas eu não estou aqui dizendo para ser crente, para Maria é crente, para, não, eu estou dizendo para você ter cuidado, ter cuidado com amigos falsos, e às vezes loucos, e às vezes tolos, amigos que não sabem, tem um caso aqui na minha igreja que tem um presbítero que eu gosto muito dele, e ele era do exército, e ele ia para ser oficial do exército, hoje ele é um senhor de 60 anos, e ele se juntou com amizades, um filho do dono da concessionária Ford, um filho do dono da concessionária Y, não sei qual é, Chevrolet, o dono da concessionária do Fusca, o dono do prédio tal, o dono do filho da cerâmica, só amizade tampa, só amizade top, e ele era o único pobre no meio da galera, e a galera dizia, esse negócio de exército, isso é uma idiotice, exército não presta para ninguém, exército e ele saiu do exército, aí ele entrou na polícia, quando ele entrou na polícia, aí ele encontrou um bocado de amigo policial, falando mal da polícia, e então ele saiu da polícia, e os amigos que falavam mal da polícia ainda estão lá hoje, tudo aposentado, e o coitado aqui passando nessas cidades, infelizmente ele percebeu isso muito tarde, hoje ele está com 60 anos, não dá para fazer mais nada, agora é relaxar e viver o que Deus tem para ele viver, quantas pessoas tem se ferrado por causa de amigos, eu acho que tem gente que se ferra mais por causa de amigos do que de inimigos, olha o que eu estou dizendo, pastor Jairus de Assis, eu acho que tem gente que se lasca, que se prejudica mais por amigos do que por inimigos, porque quantos amigos não levaram para as drogas, rapaz, vamos raparigar, vamos namorar, deixa essa menina, a menina doida para você, deixa ela, obedecendo a menina, então tenha cuidados com amigos, conselhos loucos, destrói muitos sonhos, eu gostaria que o Espírito de Deus mostrasse para você o que eu quero dizer para você, eu não quero criticar você, eu quero dizer que você tenha cuidado, o cara ia ser aviador, já tinha passado no curso, mas os amigos e a namorada, tudo contra, tal, e ele saiu, saiu de besta, está aí passando necessidade de fome, o cara era, tinha uma estrutura, estava os amigos, cuidado com os amigos, você tem que ter cuidado mais com os amigos do que com os inimigos, na verdade eu estou falando amigos conhecidos, que aquele cara do seu trabalho, que aquele cara do seu emprego, aquele cara da balada, aquilo não é amigo, ele é um conhecido, eu me lembro um caso de uma mulher, que ela estava para engravidar, ela estava louca para engravidar, e ela tinha uma amiga, e ela contou para essa amiga, eu quero ver aqui um site, e ela entrou até naquele site, porque o site é muito bom, é um chamado baby center, aqui no Brasil, e a amiga ficou olhando, tu quer engravidar, e a mulher, eu quero engravidar, olha, não deu uma semana não, com três dias, o patrão chamou aquela mulher, disse, olha, a senhora está despedida, porque a gente não tem, e botou um monte de desculpa, e no final, ela foi jogada para fora do emprego, já com, o que, ela queria engravidar, na hora estava grávida, ela estava com dois meses de gravidez, ela estava com dois meses de gravidez, foi colocada para fora, estava num período de experiência, que ela saiu do emprego para outro melhor, pior, então não teve nem como ela reagir, e a amiga ainda ficou pedindo amizade no facebook, ainda ficou, oi fulano, tudo bem, oi, olha, olha para mim, preste atenção, tem amigos que são piores do que inimigos, pelo menos inimigo, quando você vê ele, você se arma, você se prepara, já desvia o caminho, porque aquele cara é inimigo, mas existem amigos que são piores do que inimigos, você é um jogador de futebol, fica botando terra na sua cabeça, você é um engenheiro, está na universidade, ah, dá uma lapadinha aqui, fumar, ah, rapaz, ah, otário, é otário, rapaz, e aí você entra na deles, e dança, mas não deixa isso acontecer com você não, não deixa acontecer o que aconteceu com esse meu amigo que agora ela está arrependida, chorando aí de 60 anos, por favor, eu peço o Espírito Santo de Deus, que te mostre o que eu quero te dizer, para finalizar, vou contar o caso de um jogador de futebol, aqui, do Nordeste, o cara ganhava bem, jogando futebol profissional aqui no Nordeste, e então os amigos dele, do campo, começaram a dizer, esse teu treinador é um idiota, esse treinador aí, isso é uma porcaria, esse treinador, esse treinador aí, esse treinador, e ele foi comendo corda, quem come corda é relógio, e quem vai na cabeça dos outros é piolho, e acaba sendo esmagado, e um dia, o treinador querendo adiantar os treinamentos, marcou um treinamento para entre onze e meio-dia e meio, entre onze horas e meio-dia e meio, doze e meia, né, e esse cara se revoltou, o senhor está doido, o senhor está louco, em pleno meio-dia, a gente vai queimar o juiz nesse sol para treinar, aí começou uma briga danada, e o treinador se zangou com ele, ficou com raiva dele, ele ficou com raiva do treinador, e o treinador disse, peraí bichinho, que eu vou te lascar, tirou ele do time, e quando veio o aviso para que ele ia sair do time, ele disse, antes de vocês me botarem para fora, quem sai sou eu, e rasgou o contrato, e fez uma briga danada, aí passou-se o tempo, em menos de um ano eu passei com o meu carro próximo a um campo de pelada, uma hora da tarde, o sol escaldante, a tal ponto que o ar-condicionado estava ligado, aí eu baixei o vidro, olhei, aquele cara que tinha saído do jogo profissional jogando pelada no sol quente, e ele saiu justamente perto do sol, e na pelada ele não ganha nada, e lá, bora rapaz, joga bola para mim, e chamando palavrão, bora, e era uma dedicação tão grande, uma dedicação burra e idiota, porque ele nem vai ganhar nada, pode quebrar uma perna, pode pegar uma inimizade, e está jogando entre meio dia e uma hora, o demônio também usa os amigos, do jeito que o demônio usou Pedro, usou Judas, ele também usa pessoas do seu círculo de amizade para tirar você do centro, então preste atenção no que essas pessoas dizem antes de você tomar qualquer decisão importante, o resto não, com essa besteira vamos, tudo bem, está chovendo, está chovendo, está fazendo sol, está fazendo sol, que coisa boa, tal, mas prestar atenção, você arruma o namorado, aí fica as amigas, esse namorado tem a perna torta, esse namorado é velho, esse namorado é novo demais, esse namorado é gordo demais, ele é alto demais, esse namorado tal, aí você deixa o namorado, aí a sua amiga mesmo vai lá e pega ele, o mundo é cheio de malícia, e nós não devemos ser desligados, mais vigilantes, em tudo devemos ser vigilantes, vou repetir para terminar, os males que alguns pseudos amigos fazem, são superiores aos males que alguns inimigos fazem, tenha cuidado, cuidado jovem, cuidado, Jesus te ama e você é forte, cuidado, preste atenção, preste atenção no conselho do teu pai, que às vezes o pai, às vezes né, o pai tem uma sabedoria, mas é um pobrezinho analfabeto, mas às vezes ele tem uma coisa que você não tem, tempo de vida, paz e luz na tua vida, paz e luz na tua vida, paz e luz, o verdadeiro amigo é Jesus, o amigo do tolo será afligido, mas o amigo do sábio será honrado, assim diz a Bíblia sagrada, os amigos do tolo serão afligidos, não seja amigo de tolo, mas amigos de sábio, então quando eu estava no passeio, eu comi o biscoito, terminou a batata recheada lá, eu joguei o saquinho no mar, quando eu joguei no mar, três daqueles meus amigos, mergulharam atrás do saco, pularam da lancha, e eu fiquei agoniado, o que foi que eu fiz, o que foi que eu fiz, e eles correram, pularam no mar, nadaram, pegaram o saco, e eu fiquei com vergonha, e lá vem aqueles homens todos molhados, eles estavam enxutos, não tem o molhado do mar, eita rapaz, você soltou o saco, e eu disse, mas rapaz, me perdoe aí, e eles, não, não faça isso não, porque, vem aí uma tartaruga, marinha, bota a cabeça dentro desse saco, aí morre, uma tartaruga de 100 anos, eu sento o cheiro da batata, vem lá o sacão, bota a cabeça dentro, o saco não sai mais, e ela acaba morrendo sufocada, e eu aprendi a lição, e toda vez que eu vou ao mar, quando eu vou jogar qualquer coisa, eu procuro uma lixeira, procuro algo bem distante do mar, e quando eu não encontro, eu boto no bolso, boto numa sacola, e levo, comigo, eu fui tremendamente, influenciado, pelo grupo, de professores, que estava com Luiz Dantas, por quê? O grupo bom, influenciou, e essa influência, ficou na minha mente, anos e anos, se passaram já, e eu nunca mais esqueci, pois bem, se deixarmos, nos influenciar, por pessoas boas, certamente, teremos, uma vida muito melhor, agora, se deixarmos, e nos unirmos, a pessoas, que tem problemas, certamente, os problemas, se estabelecerão, na vida, grupo de pessoas, que oferecem perigo, já falei, né, das pessoas frustradas, endemoniadas, imaturas, pessoas imaturas, são aquele grupo de lesão, que quer ser sabido, grupo de abestalhado, lesão, que não tem experiência, na vida, que quer ser sabido, e, e as vezes, o cara fala, não sei o que lá, tal, só conversa, não tem experiência, na prática, não se resolve assim, e aquele, grupo, pode exercer, uma experiência, negativa, uma influência, que gera, uma experiência, negativa, na sua vida, então, veja, quem é, que vai influenciar você, tolas, e loucas, tem um grupo, de pessoas tolas, ou seja, bestolhado, e também loucas, que é aquelas, que fazem loucuras, eu vi um jovem, que ficou olhando, na internet, os caras, no trem, bagunçando, e os caras, tal, e ele foi fazer a mesma coisa, ele segurava na porta do trem, botava a cabeça, e o trem, com uma velocidade danada, e ele lá, se amostrando, até que viu uma coisa, e bateu na cabeça dele, foi morto na hora, outro, viu o cara, andando em cima do trem, ah, eu vou andar também, foi, levou uma, uma, levou uma lapada, de choque, né, e morreu, morreu, então, ele foi influenciado, por pessoas loucas, tem gente doida, nesse mundo, ah, pastor, eu sou doido mesmo, eu sou malucão, às vezes dá certo, às vezes dá errado, pastor, aquele cara é doidão, mas negra gosta dele, ele é doidão assim, aí eu vou ser doidão também, né, influenciados, por grupos errados, que oferecem perigo, né, grupos, é, de viciados, aí é outro grupo, tem ó, tolos, né, falei aqui, o grupo de tolos e loucos, o grupo de tolos e loucos, você conhece bem, se você olhar no seu bairro, sempre tem esse grupo, né, tolos, é aquelas pessoas que não querem estudar, não querem trabalhar, querem só tomar cachaça, né, que é só, pensa que sabe de tudo, e não sabe de nada, os loucos, são aqueles que fazem loucura, e algumas pessoas acham até bonito, olha o cara empinando a moto, rapaz, o cara é doido, e a palavra doido se tornou até um sinônimo de gente boa, eita doido, tu é doido mesmo, viste doido, eu quero brigar, brigado que eu sou doido mesmo, mas um dia o doido se lasca, né, um dia o doido se lasca, e, aquele que imita ele, irá no mesmo sentido, grupos de viciados, então tem viciados em internet, viciados em pornô, viciados em cocaína, e crack, e bebida, é, viciados em muitas e muitas coisas, nós não devemos ser presos a nenhum vício, nada deve dominar sobre você, só o Senhor Jesus, você não precisa de uma droga, você não precisa de cocaína, de maconha, você é mais forte que a maconha, você é mais forte que o crack, você não precisa de nada, de uma pedra, de um pó, para você ser o cara, você precisa de Jesus, somente, então, a pessoa que faz parte do grupo de viciados, pouco tempo ele vai ser também, é só esperar, né, viciados, é uma doença, é o grupo que cultiva uma doença, então viciado em que? eu passo a noite todinha assistindo pornô, e a mulher dormindo, ó rapaz, espera aí, né, eu não estou te criticando, se você tiver esses problemas, eu estou te incentivando a deixar, né, viciados e viciados, em pornô infantil, viciado em pedofilia, viciados em crimes, né, em roubo, que às vezes o roubo é o vício, a pessoa não precisa, é filho do papai, tem o carrão, tem a sua namorada dondoca, tem tudo, mas o cara vai roubar, vai traficar, porque ele se uniu ao grupo de viciados, e eu tenho certeza, que você assistiu na televisão, um caso parecido, o filho de um jogador, multimilionário, bilionário, que não precisa de nada, mas foi se juntar com pessoas viciadas, e ele, viciou também, a carne aprende, nós somos carne e corpo, nós somos corpo, que é carne, alma e espírito, e a carne aprende o que é bom, e aprende o que é ruim, e se você juntar, esses animais que existem dentro de nós, com outros animais ruins, eles vão aprender, a fazer a ruindade também, e depois você está fazendo, o que é errado, o que é ruim, sem nem mesmo sentir, cuidado, cuidado, com grupos, que levam você, para a destruição, como os amigos, do filho pródigo, né, é tolas, pessoas loucas, pessoas de má vontade, olha, tem grupos de pessoas, que tem má vontade, pessoas que olham para você, e estão ali, porque estão de olho no teu dinheiro, em alguma coisa que você tem, mas na verdade, eles não gostam de você, eles estão para se aproveitar, da situação, né, o meu amigo, você pagou a rodada da outra vez, dessa vez eu pago, não, quem paga sou eu, não, quem paga sou eu, é claro que ele vai deixar você pagar, no final, você quem paga, né, que estão interessados, no que você tem, e não no que você é, cuidado com grupos loucos, cuidado com grupos de religiosos loucos, aqui também, religiões loucas surgem em todo mundo, como o pastor John, que se matou, e meio mundo de gente se matou junto com ele, grupos de pessoas que suicidaram no cometa Halley, para que o Halley levasse a alma deles, eles não eram nenhuma bestalhada não, analfabetos, burros, eles eram pessoas formadas, de países evoluídos, mas se deixaram levar por grupos, e líderes, tolos, grupos radicais, que pregam a morte, grupos de pessoas com doutrinas estranhas, olha, aqui no nosso grupo, todo mundo ora de cabeça para baixo, tudo bem, eu respeito você quando orar de cabeça para baixo, não tem problema, mas se você começar a participar desse grupo, de repente a sua cabeça vai se mexer, querer ir orar de cabeça para baixo, é, olha, não se preocupe, se você participar de um grupo de cachorro, não vai dar muito tempo, para você começar a latir não, mas eu não sou cachorro, mas vai latir do mesmo jeito, se não latir mais do que eles, se você participar de um grupo de gatos, daqui a pouco vai ter um bocado de gatos, miau, 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 ao seu lado, de repente você vai fazer miau, sem querer, aí depois você vai querer mesmo, miau, 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 isso é uma bomba, quando é negativo, quando é positivo não, quando é negativo sim, o líder exerce uma força energética, sobre o liderado, o líder é respeitado até pelo diabo, o diabo para entrar em um grupo, ele vai para o líder, o diabo para fazer qualquer coisa no grupo, procura o líder, quando o diabo queria atingir Pedro, ele pediu a alma de Pedro para Jesus, mas Jesus não permitiu, e Jesus disse mais, Pedro, o inimigo pediu para se ir andar com a tua vida, ele pediu a tua alma, mas eu não dei, porque ele era o líder, por que o diabo não foi pedir diretamente a Pedro, oi Pedro, me dá a tua alma, não, porque Pedro, fazia parte de um grupo, grupos loucos, líderes endemoniados, pastores que utilizam hipnose, mandam seus membros comer feno, comer grama, e dizem que é o Espírito Santo, cuidado, visões loucas, muitas profecias, profecias negativas, tem, de vez em quando ela aparece, ela desaparece, e aparece um membro de grupo, a terra vai acabar, vai tremer, vai haver um terremoto, vai dizer que lá e tal, ah, meu Deus do céu, tanto negativismo, esquecem que ele mora na terra, e tem gente que acha bom, ver os outros se lascar, mas isso não é de Deus, tenha cuidado, com os grupos que você participa, que a sua cara vai ficar igual a deles, quando Pedro negou Jesus, o cara olhou para Pedro e disse, rapaz, tu é, um seguidor desse Jesus aí, Pedro, não, não, duas vezes, não, não, não sou não, aí o outro olhou e disse, rapaz, tu é a cara deles, tu até um jeito de falar igual a eles, não, não, aí o galo cantou, aí cumpriu-se o que Jesus falou, antes que o galo cante, uma vez, tu me negará três vezes, Pedro tinha a cara de Jesus, o cheiro de Jesus, a forma de Jesus expressar, porque Jesus era o líder, cuidado com grupos, não confie muito em grupo não, mesmo que seja um grupo bom, confie muito não, você tem que confiar em Jesus, pastor, eu participo aqui do grupo bom, faz 30 anos, pastor, que eu participo dessa convenção, dessa igreja, mas para ela chutar na tua bunda, de uma hora para a outra, aí você sai com a mão na frente, outra atrás, não, ele espirrou, meus irmãos, meus irmãos, ele espirrou, então o espirrou, está aqui na nossa lei, espirrou, não, mas não foi bem o espirro, foi só um, não, mas foi espirro, está aqui, e nisso, você é afastado do grupo, e sofre, procure grupos, para melhorar você, e não para piorar, cuidado, como eu falei, o grupo exerce, um poder, fenomenal, sobre, os liderados, se alguém chegasse, para uma mulher, e dissesse, eu lhe dou aqui, 10 mil reais, vou voltar ao assunto, que houve aqui no Brasil, foi notícia, no mundo inteiro, eu lhe dou 10 mil reais, para você, na praça pública, sentado em uma mesa, sem anestesia, sem equipamento, de limpeza, costurar a sua vagina, 10 mil reais, está aqui, a mulher ia dizer, Dava Maria, quem Deus pede, sai Satanás, sai, que proposta indecente, e nesse encontro, as câmeras filmando, mulheres com agulha, de costurar pano, costurar camisa, com as mãos sem luvas, costurando as outras, olha ali, eu estou costurando aqui, tirei a linha, vai embora, a outra, sai, eu estou costurada, eu estou costurada, que coisa boa, e eu fiquei pensando, meu Deus, isso foi impactante, meu Deus do céu, que poder tem o grupo, coitadas, quando ela chegar em casa, e contar para a mãe, mãe, eu estou costurada, costurada, minha filha, que negócio é esse, estou lá na praça, em plena praça pública, agora eu quero ir no banheiro, como é que eu faço, mamãe, se vira, se vira, arruma um canudinho, então, influência do grupo, meu Deus do céu, meu Deus do céu, quantos jovens, tem sido destruídos, porque procura, o grupo dos boizinhos, é, não é, não é, não é, no time de futebol, a galera, a torcida, aqui, Campina Grande, meu Deus, é tira, é gente morrendo, por causa de futebol, meus irmãos, não é 13, é Campinense, Campinense, é 13, não estou nem aí, eu torço por um, fico torcendo, na conta jogando bola, e só isso mesmo, não, mas os cabos, resolvem se matar, vamos matar, vamos matar os trezeanos, vamos matar os raposeiros, vamos matar os flamenguistas, vamos matar, não, influência de grupos, a influência do grupo, é terrível, e pode destruir a vida da pessoa, para sempre, a gente tem que saber, a hora de parar, de ser influenciado, e tem que ver, que existem líderes loucos, ou com meias verdades, ou uma verdade temporária, qual é a verdade temporária, eu vou citar aqui, para você, uma verdade temporária, Che Guevara, todo mundo conhece, Che Guevara, né, Che Guevara, revolucionário, junto com o Fidel Castro, Fidel, o maior amigo, de Che Guevara, e vamos lá, vamos revolucionar, vamos lá, Cuba, é o prostíbulo, dos Estados Unidos, não pode ser mais, vamos arrombar tudo, vamos quebrar tudo, e resolveram, fazer a revolução, deu certo, agora vamos fazer a revolução, não sei a honra, só que Fidel, chegou para Che Guevara, e disse, vem cá Che Guevara, eu vou ficar aqui, em Cuba mesmo, a gente já fez a revolução, a gente está dominando tudo, fica aqui, como meu primeiro ministro, chefe do exército, vai ter uma vida boa, vai ser o bichão daqui, de Cuba, e Che Guevara, nada, eu vou gerar revolução, no mundo todo, eu vou lascar todo mundo, e Fidel Castro, não pai, fica aqui rapaz, aqui em Cuba, aqui com as menininhas, aqui ó, ó coisa boa, menina bonita, aí tu fica como ministro da justiça, do exército, da aeronauta, tudo isso, não, eu quero fazer a revolução, então Che Guevara, desceu para os países latinos, vamos fazer a revolução, e aí foi onde, ele foi traído, pelo próprio povo, que ele queria defender, e houve a morte dele, sabia disso? não sabia, né? Então tem que saber, a hora de parar, se você fez uma coisa, influenciado pelo grupo, deu certo, amém, glória a Deus, tá bom, se deu certo uma vez, mas na segunda não dá, entendeu como é a coisa? então o grupo exerce poder, e você tem que ter cuidado, para não virar, bruxa de canhão do seu grupo, ou seja, o grupo que é um abestalhado, para testar uma arma, escolhe você, e você aceita, porque você está no grupo, existe também, grupos de religiosos loucos, como eu falei, aí tem aquele filme, As Bruxas de Salém, que mostrava, que em uma cidade pequena, grupo de meninas, profetizando, elas começaram a dizer, que as outras pessoas, eram bruxas, e o pastor começou a matar, o pastor calvinista, começou a matar, e forcado, e elas ali, ficavam dentro da igreja, um grupinho ali, de cinco pessoas ali, e elas começavam, estão se entendendo, começaram, fulano é bruxa, fulano é bruxa, aí o pastor prendia fulano, era, revelações loucas, visões idiotas, que não são de Deus, são da carne, profecia, profetadas, grupo de pessoas, que vivem toda hora, profetizando, profetizando, é morte, é doença, é viagem, é carro, cuidado gente, cuidado gente, não, mas vamos naquela igrejinha, a igrejinha, do sal celestial, a igrejinha, do sal celestial, vamos lá, chega lá, aí tem um cara lá, que está lançando, a frustração dele, para a igreja, e a igreja recebe isso, como palavra de Deus, começa a participar do grupo, e aí aquele grupo, exerce uma força, no caso negativa, daqui a pouco, essa pessoa está mais fanática, do que todo mundo, Deus, não quer fanatismo, Deus quer, o coração, equilibrado, em amor, cuidado com o grupo, que você participa, procure grupos, excelentes, rapaz, aquele caba ali, aquele irmão ali, aquele outro irmão ali, são cabas centrados, organizados, eu vou me aproximar deles, e aí você vai, crescer, vamos dizer, você é militar, procura fazer amizade, com os militares bons, acaba centrado, organizado, mas tem aquela partinha podre, é comigo, eu meto bala, meu irmão, aí você está lá, está bestão ainda, os caras, eu batei foicinha, eu balei, pei, pei, pei na cabecinha, aí você está lá, depois você está armando, pegando sua arma também, matando também, é, os subgrupos, a banda podre, cuidado, cuidado, saia, saia devagar, e tem grupo, que não tem saída não, viu, você tem que sair devagarzinho, você não morre, aconselhado até mudar de cidade, rapaz, eu participo de um grupo aqui, os Caveira do Inferno, é um grupo aqui, da nossa favela, aqui, se falar, morre, sai rapaz, sai devagarzinho, eu vou detonar, eu vou falar, não, não fala nada, não diz nada, se for necessário, vai para o chefe do grupo, se humilha, rapaz, eu inventei de me casar, tenho criança, eu vou lá para Paraíba, eu vou lá para Goiás, queria Boi, tchau, me desculpa aí, e tal, e o chefe vai falar, hum, você sabe demais, não, eu não sei nada não, não vi nada, o que eu vi, eu vi alguma coisa, não vi nada, não sei nada não, tchau, e sai devagarzinho, porque alguns amigos meus, já acompanhei, cara traficante pesado, com gente pesada nas costas, chegou a hora que ele se converteu, ele disse, rapaz, eu vou ter que sair disso aí, ele foi para o chefe, ele disse, por favor, me libere, tu vai para onde irmão, virou crente agora, adiota, não, virei, tal, é porque a minha tia, lá não sei aonde, em Caruaru, lá em Pernambuco, aí, inventou uma história lá, olha, eu não venho nem aqui mais, cuidado, a gente sabe demais, se eu souber alguma coisa, nós vai lá, hein, e ele saiu, não falou nada, ainda deu um abraço no chefe, ai, graças a Deus, né, graças a Deus, então tenha cuidado, tem grupos violentíssimos, que você não pode entrar, não pode fazer amizade, nem inimizade, deixa os caras viver a vida deles, né, deixa o cara viver a vida dele, não, mas eu sei os podes dele, eu vou entregar para a polícia, tu tá doido, rapaz, se eu não entregar, tu morre, saia devagarzinho, então participe de um grupo abençoado, respeite os grupos, respeite os líderes dos grupos, e procure um grupo abençoado pelo Espírito Santo de Deus, procure um grupo de ovelhas, e você será ovelha, procure um grupo de leões, e você será um leão, abençoado por Deus, eu quero dizer essa palavra, e tomara que muita gente escute, e se você gostou, você mande para as outras pessoas também, principalmente para quem precisa, porque o resultado de uma influência negativa de um grupo, é cadeia, morte e destruição, quantos estão na cadeia? Porque foram influenciados por grupos, conheço pessoas que não traficavam, eram amigos de traficantes, e o traficante disse, ei, não vai ali buscar minha tia na rodó, na rodó, rodoviária, é, mora lá, mora, paga gasolina, paga tudo, e o cara foi, eita, chegou lá, chegou a tia dele, aí até o cara desconfiou, tua tia é nova, é uma gata, deu logo um beijo na tia, quem tinha que nada, isso não era tia, aí trouxe uma mala, botou na mala dele, e os caras vinham lá de baixo, lá de São Paulo, seguindo ele, e quando o cara chegou, numa certa área, a polícia federal parou, para, 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 bora, caiu a casa, caiu, 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 e o cara está preso, e o cara, não, porque eu sou amigo do amigo, não, ele está com nós, então, ele enrolou-se, está enrolado, o professor federal, não quer saber não, é o receptador, bora meu, bora, onde é que tu ia levar, essa cocaína, vai lá, e aí, ele está preso lá, e ele chegou lá, na cadeia, eu sou inocente, eu sou inocente, de repente, por causa de cara, eu estou na benção, todo mundo lá, inocente, e o Espírito Santo de Deus, fala ao teu coração, essas palavras, que eu anotei, ao orar pelos irmãos, quantos irmãos, são prejudicados, por influências erradas, às vezes, até um pai, uma mãe, um tio, um tio, que é errado, um pai, que é errado, uma mãe, que é errada, meu filho, deixa essa mulher, manda ela abortar, esse filho, meu filho, olha, a veinha, dá nadinha, avisa, então, o filho, vai dar ouvido, essa mulher, mas é minha mãe, mas não é o seu Deus, o seu Deus, está na Bíblia, está aqui na Bíblia, seu Deus, seu Deus, não é seu pai, nem sua mãe, sua mãe, deve ter todo o respeito, por ela, seu pai, você deve ter todo o respeito, por ele, mas ele e ela, não é Deus, não são Deus, e tem defeitos, cuidado com as influências, coi rapaz, se alguém mandar você comer pedra, você vai comer, não, por que o cara está falando isso, coi, não seja, seja tão fácil, de ser convencido, não, que o Espírito Santo de Deus, te abençoe, e te guarde, que as boas influências, da presença do Espírito, do Pai e do Filho, esteja na tua vida, amém, 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 espero ser uma boa influência, para você, paz e luz, muita paz e muita luz, paz e luz, muita paz, muita luz, no teu caminho, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que a graça bendita, do Senhor, esteja com você, muito obrigado mesmo, por você estar aí, me assistindo, um abraço, hein, coloca nesse vídeo aí, o legal, e se inscreva no nosso canal, você vai ter, várias pregações semanais, para você ouvir, meditar, e se fortalecer, na graça do Senhor Jesus, pois bem, hoje vamos falar, sobre influências, influências, ou as más influências, nós seres humanos, somos, somos influenciados, somos seres, em constante, influência, em constante, transformação, somos influenciáveis, por muitos, fatores, encontramos isso, quando, a novela, lança uma moda, aí, em breve, milhares, e milhares, de pessoas, no mundo inteiro, estão usando essa moda, só porque viram, e foram influenciados, e acharam bonito, aquilo que foi feito, na telinha, por artistas, que muitas vezes, não gostam, nem do que fizeram, então, somos influenciados, até pelo tempo, pelo ar, pela temperatura, pelo cheiro da terra, os ácidos, que sobem da terra, podem influenciar, o nosso humor, e a nossa vida, então, somos seres, em constante, transformação, e influência, ou influenciado, constantemente, tanto pelo bem, quanto pelo mal, somos influenciados, por fatores externos, e somos influenciados, por fatores internos, algo genético, também nos influencia, então, nesse oceano, de influências, podemos dizer, que, também, somos frutos, do meio, o meio, ele, nos, influencia, desde o dia, em que nascemos, somos um ser, em constante, transformação, pessoas, e líderes, conseguem, influenciar, multidões, multidões, e essas multidões, acabam, seguindo, o seu líder, a sua influência, a sua palavra, o seu jeito de ver, isso pode ser, um roqueiro, um roqueiro, que, mata, animais, e bebe o sangue, em pleno palco, chama palavrões, com Cristo, até mesmo religioso, então, somos influenciáveis, e nós, também, influenciamos, então, há um intercâmbio, de não somente, ser influenciado, mas, também, influenciar, desde um catador de papel, a um presidente da república, ele tem sempre pessoas, o observando, e olhando de longe, e, de alguma forma, poderão ser influenciadas, por essa pessoa, um presidente, com toda a força, todo o poder, que ele tem, milhares de pessoas, vão olhar para ele, e vão, uns vão gostar, de suas qualidades, e outros, vão odiar, os seus defeitos, né, mas, um catador de latinhas, que anda com seus filhos, catando latinhas, e é carinhoso, com os animais, está sendo visto, também, por quem? Por aquela dona de casa, que está fora do portão, está vendo, está observando, e esta observância, também, gera influência, somos um ser, em constante transformação, produto do meio, esse tema, nasceu, quando, eu orava, por algumas pessoas, e percebi, que a vitória, de alguns, é a influência positiva, e a derrota, de muitos, é a influência negativa, dos pseudos, dos falsos amigos, dos amigos, que na verdade, são inimigos, quantas pessoas, não tem sido destruídas, prejudicadas, por serem influenciadas, por pessoas erradas, por se deixarem influenciar, por pessoas, que são frustradas, e querem que ele, ou ela, seja frustrado, também, então, as influências, mudam a vida, das pessoas, a boa notícia, é, que nós podemos, deixar, ser influenciados, pelo bem, ou pelo mal, o seu ídolo, pode ser, um tremendo, policial, bombeiro, que salva vidas, e também, pode ser, um tremendo, assassino, marginal, esse, é meu ídolo, eu, eu gosto, do jeito dele, então, você está deixando, se influenciar, pelo tremendo, bandido, ou, pelo tremendo, policial, que salva vidas, tal, então, você, se deixa, influenciar, você, escolhe o grupo, que vai, influenciar você, se você, anda com porcos, você, com certeza, será um deles, se você, anda com ovelhas, certamente, você será uma delas, me diga, com quem andas, e eu direi, quem és, não somente, em questão, de risco, de perigo, de bandidagem, não, mas também, de vitória, se você, anda com derrotados, se você, deixa derrotados, influenciar você, você, estará, fadado, ao fracasso, à derrota, se aquelas, meninas, todas elas, separadas, e derrotadas, em suas vidas, pessoais, começar a influenciar, sua vida, e você, é uma mulher, bem casada, pastor, mas eu não sou menina, eu não sou criança, mas, quem é influenciado, não é só criança, é qualquer pessoa, que faz parte, de um grupo, um grupo, exerce, uma natureza, psicológica, uma natureza, energética, de influência, na pessoa, às vezes, o líder, não precisa falar nada, mas o grupo, se torna a cara do líder, energeticamente, ligado a ele, você, escolhe, o seu grupo, o destino, vamos comparar o grupo, como se fosse um rio, você escolhe, qual rio mergulhar, aí você escolhe, tem um rio, calmo e sereno, raso, então, eu vou mergulhar, nesse rio, agora, olha o que é água gostosa, é água doce, gostosa, amém, navegue nesse rio, mas, se você escolher, um rio, caudaloso, perigoso, cheio de cachoeiras, você acha, que isso é aventura, então, você escolheu, seu rio, e esse rio, caudaloso, não vai ter pena, de você não, ele vai influenciar você, ele vai jogar você, contra as pedras, ele vai fazer a parte dele, dessa mesma forma, é o grupo, se você arruma, um grupo de periguetes, pastor, mas eu não sou perigete, eu gosto das periguetes, então, você vai andando com elas, daqui a pouco, você está, se vestindo igual a elas, falando igual a elas, e fazendo o que ela faz, é, você não é tão forte, quanto o grupo, o grupo é mais forte, que você, se você anda com pessoas, estudadas, você vai ser incentivado, a estudar, porque o cara vai dizer, mas rapaz, eu fiz um concurso, e não passei, concurso de que? policial, rodoviário federal, e o cara lá, tu não fizesse não? ah rapaz, tu não fizesse não rapaz? não, não fiz não, ah é fraquinho, aí você para não ser fraquinho, você, ah eu vou fazer, tudo que for concurso na vida, então, a influência do grupo, pode ser positiva, e pode ser negativa, eu quero falar com você, mulher, homem, jovem, eu também fui, jovem, ainda sou mais ou menos jovem, o grupo, pode te destruir, e ele também pode te levantar, agora, você tem a autoridade de deixar, de não querer participar do grupo, né, conta-se a história, que um cãozinho manso, e de guia, foi colocado no meio, de cães raivosos, e durante semanas, esse cão, cão manso, e sereno, que brincava com crianças, não conseguia comer, porque os outros cães, eram muito raivosos, eram assassinos, e não deixava ele comer, então ele, ficava lambendo o prato, depois que todos comiam, mas com o passar do tempo, a coisa foi mudando, a fome foi apertando, e ele foi atacando, e ele acabou vencendo, e se tornou o chefe, dos cães assassinos, e nele, ninguém tocava, porque ele virou uma fera, raivoso, violento, ele, foi transformado, pelo poder do grupo, então se esse cãozinho, fosse colocado em um grupo, cheio de criancinha, brincando, puxando a orelha dele, montando em cima dele, certamente ele seria outro, você escolhe o grupo, que você quer, e você será influenciado, por esse grupo, você forra a cama, que se deita nela, o problema, é, as pessoas, são muito ilusórias, e pensa, que todo mundo, tem boa vontade, com a pessoa, e começa a se juntar, com esses grupos, de playboy, de menininhas, de homens, sem futuro, pessoas, às vezes, cheias de inveja dele, ou dela, e esse grupo, não vai favorecer, vai derrotar você, o exemplo, é do filho pródigo, de alguma forma, aquele filho pródigo, foi influenciado, devia ter algum amigo, tu é rico, rapaz, perde a riqueza do teu pai, e vai queimar no mundo, deixa de ser lésio, abestalhado, você aí, é cuidando de vaca, de boi, teu pai tem uma fazenda, de quilômetros, vai namorar, rapaz, a noitada te espera, bora, 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 então ele chegou para o pai, pediu herança, me dê pai, a minha herança, que é meu direito, eu quero a minha herança, e o pai deu, e ele foi, aí as piriguetes, os amigos, é, fulano, filho pródigo, filho pródigo, é o cara, e ele queimando dinheiro, e tome cerveja, e tome whisky, e tome champanhe, ai, ai, Wilson, ô, 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 filho pródigozinho lindo, eu tô sem dinheiro, a mulher, né, aí, então ele ia lá, toma, tava no seio dela, 200 reais, vai lá, gastar, mulher, e elas, ô, que cara bom, cara legal, esse filho pródigo, é o filho pródigo mesmo, mas com pouco tempo, quando o dinheiro acabou, amizade, tem alguns amigos, que são verdadeiros inimigos, o pior, é que o jovem, não se acorda pra isso, acorda rapaz, os caras, querem só queimar a tua vida, ter dinheiro, querem só estragar a tua vida, porque a vida dele, já tá estragada, não, é meus amigos, quantos não foram mortos, por amigos, às vezes, os amigos, são mais perigosos, do que inimigos, e o inimigo, fica lá no lugar dele, fica lá, e o amigo falso, às vezes, é mais perigoso, que o inimigo, porque você tá lá, e é, o seu cara, seu boy, vai lá, aí o cara, fica todo empolgado, cheio de perna, mas quando o dinheiro acabou, e o filho pródigo se viu, em agonia, então ele caçou, terra nos pés, não encontrou, os amigos, óbvio, tchau, filho pródigo, idiota, mestalhado, obrigado aí, por ter pago a conta, tchau, tchau, todo mundo foi embora, e ele foi criar porcos, passar fome, queria comer as farrobas, aquelas, né, aquelas plantinhas, aquelas bagezinhas, bagezinhas, né, porque ele tinha fome, e o patrão dele era um monte de vaca, não dava nada pra ele, então ele voltou para a casa do pai, deixe-se influenciar por pessoas boas, uma certa vez, fui para o museu da polícia, e lá no museu da polícia, tirando foto, filmando, gravando, apareceu um policial, e começou a olhar a foto de Lampião, e eu olhei para Lampião, ele olhou, aí olhou para mim e fez, isso era um cabra macho, eu disse, nem tanto, não, eu disse, cabra com revólver na mão, todo mundo é macho, você sabe quanto estupro houve no bando de Lampião, sabe quantos mortos ele teve, sabe como ele sustentava o bando dele, assaltando as cidades pequenas, e matando os pais de família, ele disse, eu sou policial, mas eu admiro Lampião, você não admira Lampião, você anibiria uma história que a Globo fez, mas Lampião era um bandido sanguinário, esse cara quase me engoliu, eu digo, não, não, olha, cidadão, me diga uma coisa, só para ele terminar a conversa, você queria que seu filho fosse um Lampião? aí ele ficou pensando, é, na coragem eu queria, coragem, roubar, matar, assassinar, castrar, é coragem? era um bandido sem vergonha, e eu disse isso a ele, ele ficou fervendo, eu não vou me dizer, eu não quero ser Lampião, não queria ser ele, e, não, Maria Bonita não, Lampião para mim é um bandido, né, esse negócio de Lampião, o herói nordestino, isso é a fantasia que criaram, lá na Globo, nos estúdios, mas Lampião era um bandido safado, que matou, matou milhares, de bons trabalhadores, e sustentava o seu bando, com assassinatos pagos, roubo, a bodegas, e mercearias pequenas, assalto a cidades pequenas, roubo, e roubo, e roubo, e roubo, se Lampião, fosse um homem mesmo, ele não estaria, se sustentando, a base do sangue dos outros, então, eu vou me deixar influenciar, por um homem desse, de maneira nenhuma, não quero, então você, se deixa influenciar, por aquilo que você quer, você imagina, né, você imagina que é bonito, a influência do grupo, chega a ser tão grande, que, pessoas podem fazer, coisas absurdas, como, costurar a vagina, você ouviu bem, teve um, um encontro aqui, no Brasil, aonde, nesse encontro, dezenas, não foi uma não, dezenas de mulheres, com agulha e linha, costuraram suas vaginas, grande porcaria, elas fizeram, mas, enquanto elas estavam, costurando suas vaginas, e saindo sangue, isso, a pessoa, no senso normal, não faria isso, meu Deus do céu, será que ninguém, parou para pensar, para que eu vou costurar, minha vagina, e como é, que eu vou mijar, mas, costuraram, e acharam, isso o máximo, elas contavam, uma para a outra, eu costurei, mulher, minha vagina, eu vou costurar também, eu vou costurar também, não é, influência, como aqueles, animais, que pulam do abismo, quando um pula, os outros pulam atrás, nunca, nunca vá com a multidão, a multidão, é cega, ela é manobrada, tem sempre alguém, manobrando a multidão, vá não, viu, uma certa vez, aqui, no Brasil, houve a revolta, né, eu quero o país melhor, eu quero o país melhor, eu quero o passe livre, tal, e então, eu vi, eu vi no Facebook, tem um jovenzinho lá, adolescente ainda, meio, né, que não conhece, o mundo de peça que conhece, 14, era 15 anos, e o pai veio, parou o carro, mas a mãe, o pai enfrentou a multidão, e a multidão querendo, pegar o pai, o pai, eu sou o pai, eu sou o pai, peraí, pegou o guri, e a turma não queria, deixar o guri sair, eu sou o pai, meu amigo, eu sou o pai desse menino, e o guri, papai, eu quero salvar o mundo, eu quero ser, John Lennon, eu quero ser Che Guevara, eu quero ser, Celial, Superman, o incrível Hulk, e o pai disse, você que mudar o Brasil, vai estudar, vai estudar, bora pra casa, e o líder lá da revolta, que estava se aproveitando do guri, não, deixa ele aqui, que ele quer ficar aqui, mas ele não é dono de si, ele ainda está de menor, quem manda nele, sou eu, bora, e puxou ele pro carro, e o guri, papai, eu quero salvar o mundo, eu quero salvar a besta fera, eu quero salvar a lua, então, influenciado pelo grupo, então nunca vá junto com o grupo, sem antes pensar, quando você está no grupo, você pensa juntamente com o grupo, isso é automático, isso é da natureza humana, por isso que às vezes uma pessoa boa e decente, vai assistir um jogo de futebol, e no final do jogo acaba matando os outros, ele nunca matou nenhuma formiga, mas influenciado pelo grupo, ele pega um pedaço de pau, e mata um cidadão igual a ele, por causa de um gol, ou por causa da cor da camisa, isso é a má influência do grupo, você tem que se acordar, o grupo chama você pra balada, vamos quingar, vamos raparigar, vamos beber, deixa de ser idiota, ouvindo esses crentes aí, abestalhados, vamos lá, e você, bora, então você vai ser peça de manobra do grupo, cuidado, cuidado, essa é a mensagem que Deus botou no meu coração, quando eu estava atendendo as pessoas e orando por elas, e Deus foi me dando no meu coração essa palavra, cuidado com o grupo, nem tudo é o que parece ser, o grupo sempre será peça de manobra, sempre haverá um manobrador, desde a colonização, desde que o mundo é mundo, é assim, e sempre vai ser, calados, dominadores dominam o grupo, e dirigem esse grupo como um animal cego, para o seu propósito, se querem derrubar governos, bota um bando de abestalhados enfrentando a polícia, e levando tido na cara, se querem promover um, também faz a mesma coisa, se querem destruir outro, também do mesmo jeito, não seja peça de manobra do grupo, você faz o seu destino, não é o grupo, você faz o seu destino, procure se juntar com pessoas melhores do que você, para que, para ver se você melhora, não é ser orgulhoso, ou querer se juntar somente a gentinha chique, e orgulhosinha não, não estou falando nada disso, não estou falando de gente boa, gente boa existe em todas as camadas, todas as áreas sociais, se você se juntar com um cabra safado, em pouco tempo, você será um, você vai ser influenciado, a tal ponto, que a sua mente, vai ser direcionada, para onde os líderes, desse grupo, querem, você vai ficar cego, você não vai ter opinião, a opinião é o grupo, cuidado, com grupos, de pessoas, que podem derrotar você, quais são os grupos, como eu notei aqui, grupos que influenciam, podem gerar má influência, e levar a destruição, e ao fracasso, grupo de pessoas frustradas, então, a pessoa frustrada, não quer que o outro se dê bem, eu estou para encontrar um frustrado, que quer que os outros, se dê bem, o cara se deu mal no casamento, e quando o outro vai casar, ele não case não, rapaz, pelo amor de Deus, sangue de Cristo, tem poder, porque ele foi um derrotado, em vez dele se levantar da derrota, ele quer ficar prostrado, e quer que você fique junto com ele, grupos frustrados, com filhos, ou seja, o filho, se tornou um marginal, não respeita ele, alguma coisa, então, quando um jovenzinho, eu acho que vou ter um filho, não tenho não, pelo amor de Deus, Ave Maria, que nem Deus, não tenho não, porque ele é frustrado, mulher frustrada com o homem, vai falar mal de homem, mulher frustrada com o casamento, homem frustrado com o casamento, então, o conselho dessas pessoas, ou seja, o grupo dos frustrados, vai te levar para baixo, agora, se você começar a deixar ser influenciado, influenciado, pelo grupo das pessoas positivas, é você, e aí, seu José, casado há 50 anos, sim senhor, estou casado, minha velhinha está aqui, ainda dou um cheiro nela, de mês em mês, e é bom casado, é bom demais, eu devia ter casado mais novo, mas é assim mesmo, né, lá no céu, a gente está todo mais casado, é tão bem casado, que lá no céu, ele não quer essa parada velha dele, quer nada, aí você encontra um frustrado, eu quero saber do casamento, porque em casa é canário, eu quero é raparigar, para eu casar com uma bruxa, a bruxa me botou na justiça, só porque dei bocado de tapa nela, ela me botou na justiça, e depois ainda tomou meus bens, a casa era toda minha, tomou a metade, é claro, o cara frustrado, todo incoerente, o conselho desse homem, leva muita gente para o inferno, ah, mas não é inferno depois da morte, não, é o inferno em vida, este é o principal inferno, quando a pessoa sofre, é moído, é esmagado, em vida, solidão, frustração, percas, isto é um inferno, em vida, e é o pior dos infernos, porque o outro vai ser levado para o lago de fogo, esse, o cara vai moer e penar, muito, então não escute o frustrado, afaste-se do frustrado, da pessoa que é frustrada, derrotada, tem pessoas que dizem, pastor, eu tive um filho, que benção, pastor, queria que o mundo inteiro tivesse filho, tem gente que queria essa, esses que não prestam, é, eu fui transar com um homem ali, engravidei, eu tive um filho, é o jeito, não tive coragem de abortar, frustrada, você nota no olho da pessoa, e você vai ouvir uma mulher dessa, vai ouvir um homem desse, quantos homens acabaram o casamento, porque o irmão dele, era frustrado, cachaceiro, beberrão, raparigueiro, aí fica para o outro irmão, tu é casado, você é otário, rapaz, tu fica em casa, eu estou indo na balada, a vez sozinho, sozinho, só tem uma mulher se pagar, mas ele quer mostrar que é o, bam bam bam, eu passei a noite, todinha na balada, namorando, mentira, não deu um beijo nem no viado, não deu um beijo em ninguém, aí fica contando vontade, rapaz, eu namorei demais, estou com uns beijos, tudo, durmente, de tanto beijar, aí o pobrezinho casado, irmão dele, é mesmo rapaz, é, está pensando o que, é bom demais, meu beijo está todo doente, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que fazer exercício labial, é, vantagens, para ver se o beijo está caindo, aí o beijo pega, deixa a mulherzinha direitinha, deixa a família, e vai também se prostituir, junto com ele, aí quando chega lá, vê a realidade, ele fica no bar, não tem ninguém para namorar, só tem se pagar, se pagar a cerveja, se pagar a dinheiro, ilusões do mundo, o mundo é ilusório, é enganador, não brinque com o mundo, se você quer ser um vencedor, se ajunte com pessoas vencedoras, e de boa vontade, que tem gente que é vencedora, mas não tem boa vontade com você não, na verdade, eu acho que o maior grupo, é a família, marido e mulher, é o maior grupo, esse negócio do cabra, está no meio de grupo, e às vezes, esse grupo, não está nem aí para você, é, grupo de pessoas, que oferecem perigos, frustrados, né, que já falei, endemoniados, que pessoas, são endemoniados mesmo, você conversando com ele, você está falando com o diabo, o cara é endemoniado, é todo cheio de demônios, e o demônio, e aí você, e aí meu amigo, como é que eu faço, e ele, é, faz isso, mas não é ele, é os espíritos, dentro dele, você também não pode ser, uma criança, menino, tão bobo, tão boba, que qualquer pio, de um pinto, você vai seguir, um pinto, vai pio, aí você, opa, vou seguir você pinto, aí o outro, vai pio, aí você, não, agora vou seguir outro, aí o pato, vai pio, agora vou seguir o pato, não, calma, você não tem opinião própria não, você tem que estabelecer, um bom relacionamento, com todo mundo, e ter cuidado com esses grupinhos, porque eles só levam, nesse caso, desses grupos aqui, a morte, ao fracasso, você se junta a uma pessoa, cheia do Espírito Santo, aí, você se torna melhor, né, eu me lembro, que um grupo de amigos, né, posso até dizer o nome dele, Luiz Dantas, aqui do João Pessoa, me convidou, para fazer um passeio de barco, e eu fui para fazer o passeio de barco, nunca tinha feito, né, e eu lá comendo, bolachinha, aquelas, é, é, batatinhas, né, fritas, e os caras lá no barco, e eu comendo, o biscoito, e tal, e depois que eu terminei o biscoito, e eles conversando comigo, e tal, e eu peguei, paz, e luz, e luz, muita paz, muita luz, no teu caminho, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, que a graça bendita do Senhor, esteja com você, Muito obrigado mesmo por você estar aí me assistindo Um abraço, coloca nesse vídeo aí o legal e se inscreva no nosso canal Você vai ter várias pregações semanais para você ouvir, meditar e se fortalecer na graça do Senhor Jesus Pois bem, hoje vamos falar sobre influências Influências ou as más influências Nós, seres humanos, somos influenciados Somos seres em constante influência, constante transformação Somos influenciados por muitos fatores Encontramos isso quando a novela lança uma moda Aí em breve milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro estão usando essa moda Só porque viram e foram influenciados e acharam bonito aquilo que foi feito na telinha Por artistas que muitas vezes não gostam nem do que fizeram Então somos influenciados até pelo tempo, pelo ar, pela temperatura Pelo cheiro da terra, os ácidos que sobem da terra podem influenciar o nosso humor e a nossa vida Então somos seres em constante transformação e influência ou influenciado constantemente Tanto pelo bem quanto pelo mal Somos influenciados por fatores externos E somos influenciados por fatores internos Algo genético também nos influencia Então nesse oceano de influências Podemos dizer que também somos frutos do meio O meio, ele nos influencia desde o dia em que nascemos Somos um ser em constante transformação Pessoas e líderes conseguem influenciar multidões E essas multidões Acabam seguindo o seu líder A sua influência A sua palavra O seu jeito de ver Isso pode ser um roqueiro Um roqueiro que mata animais e bebe o sangue em pleno palco Chama palavrões com Cristo Ou até mesmo religioso Então somos influenciáveis E nós também influenciamos Então há um intercâmbio De não somente ser influenciado Mas também influenciar Desde um catador de papel A um presidente da república Ele tem sempre pessoas o observando E olhando de longe E de alguma forma Poderão ser influenciada Por essa pessoa Um presidente Com toda a força Todo o poder que ele tem Milhares de pessoas vão olhar pra ele E vão Uns vão gostar das suas qualidades E outros vão odiar os seus defeitos Mas um catador de latinhas Que anda com seus filhos Catando latinha E é carinhoso com os animais Está sendo visto também Por quem? Por aquela dona de casa Que está fora do portão Está vendo Está observando E esta observância Também gera influência Somos um ser em constante transformação Produto do meio Esse tema nasceu Quando eu orava Por algumas pessoas E percebi Que a vitória de alguns É a influência positiva E a derrota de muitos É a influência negativa Dos pseudos amigos Dos falsos amigos Dos amigos que na verdade São inimigos Quantas pessoas não tem sido destruídas Prejudicadas Por serem influenciadas Por pessoas erradas Por se deixarem influenciar Por pessoas que são frustradas E querem que ele ou ela Seja frustrado também Então As influências mudam a vida das pessoas A boa notícia é Que nós podemos deixar Ser influenciados Pelo bem Ou pelo mal O seu ídolo pode ser Um tremendo policial Bombeiro Que salva vidas E também pode ser Um tremendo assassino Marginal Esse é meu ídolo Eu gosto do jeito dele Então você está deixando Se influenciar Pelo tremendo bandido Ou pelo tremendo policial Que salva vidas Então você se deixa influenciar Você escolhe o grupo Que vai influenciar você Se você anda com porcos Você com certeza Será um deles Se você anda com ovelhas Certamente você será uma delas Me diga com quem andas E eu direi quem és Não somente em questão de risco De perigo De bandidagem Não Mas também de vitória Se você anda com derrotados Se você deixa derrotados Influenciar você Você estará Fadado ao fracasso A derrota Se aquelas meninas Todas elas separadas E derrotadas Em suas vidas Pessoais Começaram a influenciar Sua vida E você é uma mulher bem casada Pastor, mas eu não sou menina Eu não sou criança Mas quem é influenciado Não é só criança É qualquer pessoa Que faz parte de um grupo O grupo exerce Uma natureza psicológica E uma natureza energética De influência Na pessoa Às vezes o líder Não precisa falar nada Mas o grupo se torna A cara do líder Energeticamente ligado a ele Você escolhe O seu grupo O destino Vamos comparar o grupo Como se fosse um rio Você escolhe Qual rio mergulhar Aí você escolhe Tem um rio Calmo e sereno Raso Então Eu vou mergulhar nesse rio Agora Qual que é água gostosa Ah, é água doce Gostosa Amém Navegue nesse rio Mas se você escolher Um rio Caudaloso Perigoso Cheio de cachoeiras Você acha que isso é aventura Então você escolheu O seu rio E esse rio Caldalooso Não vai ter pena de você não Ele vai influenciar você Ele vai jogar você Contra as pedras Ele vai fazer a parte dele Dessa mesma forma É o grupo Se você arruma Se você arruma um grupo De periguetes Pastor Mas eu não sou periguete Eu gosto das periguetezinhas Então você vai andando Com elas Daqui a pouco Você está Se vestindo igual a elas Falando igual a elas E fazendo o que ela faz É Você não é tão forte Quanto o grupo O grupo é mais forte Que você Se você anda com pessoas Estudadas Você vai ser incentivado A estudar Porque o cara vai dizer Mas rapaz Eu fiz um concurso E não passei Concurso de que? Policial Rodoviário Federal E o cara vai lá Tu não fizesse não? Ah rapaz Tu não fizesse não Rapaz Não Não fiz não Ah É fraquinho Aí você Para não ser fraquinho Você Não Eu vou fazer Tudo que for concurso Na vida Então a influência do grupo Pode ser positiva E pode ser negativa Eu quero falar com você Mulher Homem Jovem Eu também fui Jovem Ainda sou mais ou menos jovem É O grupo Pode te destruir E ele também pode te levantar Agora Você tem a autoridade De deixar De não querer Participar Do grupo Né Conta-se a história Que um cãozinho Manso E de guia Foi colocado no meio De cães raivosos E durante semanas Esse cão Cão Manso E sereno Que brincava com crianças Não conseguia comer Porque os outros cães Eram muito raivosos Eram assassinos E não deixavam ele comer Então ele Ficava lambendo o prato Depois que todos comiam Mas com o passar do tempo A coisa foi mudando A fome foi apertando E ele foi atacando E ele acabou Vencendo E se tornou Chefe Dos cães Assassinos E nele Ninguém tocava Porque ele virou Uma fera Raivoso Violento Ele Foi transformado Pelo poder do grupo Então se esse cãozinho Fosse colocado em um grupo Cheio de criancinha Brincando Puxando a orelha dele Montando em cima dele Certamente ele seria outro Você escolhe o grupo Que você quer E você Será influenciado Por esse grupo Você forra a cama Que se deita nela O problema é As pessoas São muito ilusórias E pensam Que todo mundo Tem boa vontade Com a pessoa E começam A se juntar Com esses grupos De playboy De menininhas De homens Sem futuro Pessoas Às vezes Cheias de inveja Dele Ou dela E esse grupo Não vai favorecer Vai derrotar você O exemplo É do filho pródigo De alguma forma Aquele filho pródigo Foi influenciado Devia ter algum amigo Tu é rico Rapaz Pega a riqueza Do teu pai E vai queimar No mundo Deixa de ser lésio Abestalhado Você aí Cuidando de vaca De boi Teu pai Teu pai tem uma fazenda De quilômetros Vai namorar Rapaz A noitada te espera Bora 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 Então ele chegou Pro pai Pediu herança Me dê pai A minha herança Que é meu direito Eu quero a minha herança E o pai E o pai deu Ele foi Aí as piriguetezinha Os amigozinhos É Fulano Filho pródigo Filho pródigo É o cara E ele queimando dinheiro E tome cerveja E tome uísque E tome champanhe Ai Ai Wilson Ô filho pródigozinho lindo Eu tô sem dinheiro A mulher Aí então ele ia lá Toma Botava no seio dela 200 reais Vai lá Gastar A mulher E Elas Ô que cara bom Cara legal Esse filho pródigo É o filho pródigo mesmo Mas com pouco tempo Quando o dinheiro acabou Amizade Tem alguns amigos Que são verdadeiros inimigos O pior é que o jovem Não se acorda pra isso Acorda rapaz Os caras querem só queimar A tua vida Ter dinheiro Querem só estragar a tua vida Porque a vida dele já tá estragada Não é meus amigos Quantos não foram mortos Por amigos Às vezes os amigos São mais perigosos Do que inimigos O inimigo fica lá No lugar dele Fica lá E o amigo falso Às vezes é mais perigoso Que o inimigo Porque você tá lá E é Eu sou cara Seu boy Vai lá Então o cara fica todo empolgado Cheio de perna Mas quando o dinheiro acabou E o filho pródigo Se viu em agonia Então ele caçou terra nos pés Não encontrou Os amigos Tchau Tchau filho pródigo idiota Mestalhado Obrigado aí Por ter que pagar a conta Tchau Tchau Todo mundo foi embora E ele foi criar porcos Passar fome Queria comer as farrobas Aquelas Aquelas plantinhas Aquelas bagezinhas Porque ele tinha fome Porque ele tinha fome E o patrão dele Era um monte de vaca Não dava nada pra ele Então ele voltou Para a casa do pai Deixe-se influenciar Por pessoas boas Uma certa vez Fui para o Museu Da polícia E lá no museu da polícia Tirando foto Filmando Gravando Apareceu um policial E começou a olhar A foto de Lampião E eu olhei para Lampião Ele olhou Aí olhou para mim E fez Isso era um cabra macho Eu disse Nem tanto Não Eu disse não Cabra com revólver na mão Todo mundo é macho Você sabe quanto estupro Houve no bando de Lampião Sabe quantos mortos Ele teve Sabe como ele sustentava O bando dele Assaltando as cidades pequenas E matando os pais de família Ele disse Eu sou policial Mas eu admiro Lampião Você não admira Lampião Você anibira Uma história Que a Globo fez Mas Lampião Era um bandido sanguinário Esse cara Quase me engoliu Eu digo Não, não Olha cidadão Me diga uma coisa Só para terminar a conversa Você queria que seu filho Fosse um Lampião Aí ele ficou pensando Na coragem eu queria Coragem Roubar, matar, assassinar Castrar É coragem Era um bandido Sem vergonha E eu disse isso a ele Ele ficou fervendo Eu não vou me dizer Eu não quero ser Lampião Eu não queria ser Não, Maria Bonita não Lampião para mim é um bandido Esse negócio de Lampião O herói nordestino Isso é a fantasia Que criaram Lá na Globo Nos estúdios Mas Lampião Era um bandido Safado Que matou Milhares De bons Trabalhadores E sustentava Seu bando Com assassinatos Pagos Roubo A bodegas E mercearias Pequenas Assalto A cidades Pequenas Roubo E roubo E roubo E roubo Se Lampião Fosse um homem Mesmo Ele não estaria Se sustentando A base do sangue Dos outros Então eu vou me deixar Influenciar por um homem Desse De maneira nenhuma Não quero Então você Se deixa Influenciar Para aquilo que você quer Ou você imagina Né Você imagina Que é bonito A influência Do grupo Chega a ser Tão grande Que Pessoas Podem fazer Coisas Absurdas Como Costurar Vagina Você ouviu bem Teve um Encontro Aqui No Brasil Onde Nesse encontro Dezenas Não foi uma não Dezenas De mulheres Com agulha E linha Costuraram Suas vaginas Grande Porcaria Elas Fizeram Mas enquanto Elas estavam Costurando Suas vaginas E saindo Sangue Isso A pessoa No senso Normal Não faria Isso Meu Deus Do céu Será que Ninguém parou Para pensar Para que Eu vou Costurar Minha vagina E como É que Eu vou mijar Mas costuraram E acharam Isso o máximo Elas contavam Uma para as outras Eu costurei Mulher Minha vagina Eu vou costurar Também Influência Como Aqueles Animais Que pulam Do abismo Quando um pula Os outros Pulam atrás Nunca Vá com a multidão A multidão É cega Ela é manobrada Tem sempre Alguém Manobrando A multidão Vá não Viu Uma certa Vez Aqui No Brasil Houve a revolta Eu quero Um país Melhor Eu quero Um país Melhor Quero Parcer Livre Tal E então Eu quero ser Influenciado 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 Pelo grupo Ele pega um pedaço Peça de manobra Dois Desde a colonização Desde a colonização Desde que o mundo É mundo É assim E sempre Você faz o grupo Você faz o seu destino Não é o grupo Você faz o seu destino Procure se juntar Com pessoas melhores Do que você Pra que Pastor Pra ver Se você melhora Não é ser orgulhoso Ou querer se juntar Esse grupo Querem Você vai ficar cego Você não vai ter opinião A opinião É o grupo Cuidado Com grupos De pessoas Que podem derrotar Você Quais são os grupos Eu anotei aqui Grupos que Influenciam Podem gerar Má influência E levar A destruição E ao fracasso Grupo de pessoas Frustradas Então A pessoa frustrada Não quer que o outro Se dê bem Eu estou Pra encontrar Um frustrado Que quer que os outros Se dê bem O cara se deu mal No casamento E quando o outro Vai casar Ele não case Não rapaz Pelo amor de Deus Sangue de Cristo Tem poder Porque ele foi um derrotado Em vez dele Se levantar da derrota Ele quer ficar Prostrado E quer que você Fique junto com ele Grupos frustrados Com filhos Ou seja O filho Se tornou um marginal Não respeita ele Alguma coisa Então quando Um jovenzinho Eu acho que eu vou ter um filho Não tenho não Pelo amor de Deus Ave Maria Aquele que eu falo Não tenho não Porque ele é frustrado Mulher frustrada Com o homem Vai falar mal de homem Mulher frustrada Com o casamento Homem frustrado Com o casamento Então O conselho Dessas pessoas Ou seja O grupo dos frustrados Vai te levar Pra baixo Agora se você começar A deixar ser Influenciado Pelo grupo Pelo grupo das pessoas Positivas É você E aí E aí E aí Eu sou José Casado há 50 anos Sim senhor Estou casado Minha velhinha está aqui Ainda dou cheiro nela De mês em mês Ah E é bom casar É bom demais Eu deveria ter casado Mais novo mas é assim mesmo, né lá no céu a gente vai continuar casado é tão bem casado que lá no céu a gente não quer essa parada velha dele não quer nada aí você encontra um frustrado eu quero saber do casamento, é porque em casa é canário eu quero é raparigar pra eu casar uma bruxa a bruxa me botou na justiça só porque eu dei um bocado de tapa nela ela me botou na justiça e depois ainda tomou meus bens a casa era toda minha, tomou a metade é claro era frustrado, todo incoerente o conselho desse homem leva muita gente pro inferno ah, mas não é inferno depois da morte, não é o inferno em vida este é o principal inferno quando a pessoa sofre é moído é esmagado em vida, solidão frustração percas, isto é um inferno em vida, e é o pior dos infernos porque o outro vai ser levado pro lago de fogo esse, o cara vai moer e penar muito então não escute o frustrado afaste-se do frustrado da pessoa que é frustrada derrotada tem pessoas que dizem pastor, eu tive um filho que benção, pastor queria que o mundo inteiro tivesse filho tem gente que nem essa esses que não prestam é, eu fui transar com um homem ali engravidei, eu tive um filho é o jeito, né não tive coragem de abortar frustrada frustrada você nota no olho da pessoa e você vai ouvir uma mulher dessa vai ouvir um homem desse quantos homens acabaram o casamento porque o irmão dele era frustrado cachaceiro beberrão raparigueiro aí fica pro outro irmão tu é casado você é otário rapaz tu fica em casa tu é na balada a vez sozinho sozinho só tem uma mulher se pagar mas ele quer mostrar que é o bambambam eu passei a noite toda na balada namorando mentira não deu um beijo nem no viado não deu um beijo em ninguém aí fica contando vantagem rapaz eu namorei demais tô com uns beijos tudo durmente de tanto beijar aí o pobrezinho casado com o irmão dele é mesmo rapaz é tá pensando o que é bom demais meu beijo tá todo durmente eu tenho que fazer exercício eu tenho que fazer exercício labial é vantagens pra ver se o besta cai aí o besta pega deixa a mulherzinha direitinha deixa a família e vai também se prostituir junto com ele aí quando chega lá vê a realidade ele fica no bar não tem ninguém pra namorar só tem se pagar se pagar a cerveja se pagar a dinheiro ilusões do mundo o mundo é ilusório é enganador não brinque com o mundo se você quer ser um vencedor se ajude com pessoas vencedoras e de boa vontade que tem gente que é vencedora mas não tem boa vontade com você não na verdade eu acho que o maior grupo é a família marido e mulher é o maior grupo esse negócio do cabra tá no meio de grupo e às vezes esse grupo não tá nem aí pra você é grupo de pessoas que oferecem perigos frustrados né que já falei é endemoniados tem pessoas que são endemoniados mesmo você conversando com ele você tá falando com o diabo o cara é endemoniado é todo cheio de demônios e o demônio ele vai e você e aí meu amigo como é que eu faço e ele é faz isso mas não é ele é os espíritos dentro dele você também não pode ser uma criança menino tão bobo tão boba que qualquer pio de um pinto você vai seguir um pinto vai pio aí você opa vou seguir você pinto aí o outro vai pio aí você não agora eu vou seguir outro aí o pato vai pio agora eu vou seguir o pato não calma você não tem opinião própria não você tem que estabelecer um bom relacionamento com todo mundo e ter cuidado com esses grupinhos porque eles só levam nesse caso desses grupos aqui a morte ao fracasso você se junta uma pessoa cheia do Espírito Santo aí você se torna melhor né eu me lembro que um grupo de amigos né eu posso até dizer o nome dele Luiz Dantas aqui do João Pessoa me convidou para fazer um passeio de barco eu fui para fazer o passeio de barco nunca tinha feito né e eu lá comendo bolachinha aquelas batatinhas fritas e os caras lá no barco e eu comendo o biscoito e tal e depois que eu terminei o biscoito e eles conversando comigo e tal e eu peguei o saco então quando eu estava no passeio eu comi o biscoito né terminou a batata recheada lá e eu joguei o saquinho no mar quando eu joguei no mar três daqueles meus amigos mergulharam atrás do saco pularam da lancha e eu fiquei agoniado o que foi que eu fiz o que foi que eu fiz e eles correram pularam no mar e nadaram e pegaram o saco e eu fiquei com vergonha e lá vem aqueles homens todos molhados eles estavam enxutos né não tem um molhado do mar eita rapaz você soltou o saco é e eu disse mas rapaz me perdoe aí e ele disse não não faça isso não porque vem aí uma tartaruga marinha bota a cabeça dentro desse saco aí morre uma tartaruga de 100 anos eu sinto o cheiro da batata vem lá o sacão bota a cabeça dentro o saco não sai mais e ela acaba morrendo sufocada e eu aprendi a lição e toda vez que eu vou ao mar quando eu vou jogar qualquer coisa eu procuro uma lixeira procuro algo bem distante do mar e quando eu não encontro eu boto no bolso boto na sacola e levo comigo eu fui tremendamente influenciado pelo grupo de professores que estavam com Luiz Dantas porque o grupo bom influenciou e essa influência ficou na minha mente anos e anos se passaram já e eu nunca mais esqueci pois bem se deixarmos nos influenciar por pessoas boas certamente teremos uma vida muito melhor agora se deixarmos e nos unirmos a pessoas que tem problemas certamente os problemas se estabelecerão na vida grupo de pessoas que oferecem perigo já falei né das pessoas frustradas endemoniadas imaturas pessoas imaturas são aquele grupo de lesão que quer ser sabido grupo de abestalhado lesão que não tem experiência na vida que quer ser sabido e as vezes o cara fala isso aqui lá tal só conversa não tem experiência na prática não se resolve assim e aquele grupo pode exercer uma experiência negativa uma influência que gera uma experiência negativa na sua vida eu vejo quem é que vai influenciar você tolas e loucas tem um grupo de pessoas tolas ou seja abestolhado e também loucas que é aquelas que fazem loucuras né eu vi um jovem que ficou olhando na internet os caras no trem né ele bagunçando os caras tal e ele foi fazer a mesma coisa ele segurava na porta do trem botava a cabeça né e o trem com a velocidade danada e ele lá né se amostrando até que viu uma coisa e bateu na cabeça dele foi morto na hora outro viu o cara andando em cima do trem ah eu vou andar também foi levou uma levou uma lapada de choque né e morreu morreu então ele foi influenciado por pessoas loucas tem gente doida nesse mundo ah pastor eu sou doido mesmo eu sou malucão às vezes dá certo às vezes dá errado pastor aquele cara é doidão a negra gosta dele ele é doidão assim aí eu vou ser doidão também né influenciados por grupos errados que oferecem perigo né grupos é de viciados aí é outro grupo tolos né falei aqui o grupo de tolos e loucos o grupo de tolos e loucos você conhece bem se você olhar no seu bairro sempre tem esse grupo né tolos é aquelas pessoas que não querem estudar não querem trabalhar querem só tomar cachaça né que é só pensa que sabem de tudo e não sabem de nada os loucos são aqueles que fazem a loucura e algumas pessoas acham até bonito olha o cara empinando a moto rapaz o cara é doido e a palavra doido se tornou até um sinônimo de gente boa eita doido tu é doido mesmo isso doido eu quero brigar brigar que eu sou doido mesmo mas um dia o doido se lasca né um dia o doido se lasca e aquele que imita ele irá no mesmo sentido grupos de viciados então tem viciados em internet viciados em pornô viciados em cocaína em crack em bebida é viciados em muitas e muitas coisas nós não devemos ser presos a nenhum vício nada deve dominar sobre você só o senhor jesus você não precisa de uma droga você não precisa de cocaína de maconha você é mais forte que a maconha você é mais forte que o crack você não precisa de nada de uma pedra de um pó pra você ser o cara você precisa de jesus somente a pessoa que faz parte do grupo de viciados pouco tempo ele vai ser também é só esperar né viciados é uma doença é um grupo que cultiva uma doença tô viciado de que? rapaz eu passo a noite todinha assistindo pornô e a mulher dormindo rapaz espera aí né eu não tô te criticando se você tiver esses problemas eu tô te incentivando a deixar né viciados e viciados em pornô infantil viciados em pedofilia viciados em crimes né em roubo que às vezes o roubo é o vício a pessoa não precisa é filho do papai tem o carrão tem a sua namorada dondoca tem tudo mas o cara vai roubar vai traficar porque ele se uniu ao grupo de viciados eu tenho certeza que você assistiu na televisão um caso parecido o filho de um jogador multimilionário bilionário que não precisa de nada mas foi se juntar com pessoas viciadas e ele viciou também vicia a carne aprende nós somos carne e corpo somos corpo né que é carne alma e espírito e a carne aprende o que é bom e aprende o que é ruim e se você juntar esses animais que existem dentro de nós com outros animais ruins eles vão aprender a fazer a ruindade também e depois você está fazendo o que é errado o que é ruim sem nem mesmo sentir cuidado cuidado com grupos que levam você para a destruição como os amigos do filho pródigo né tolas pessoas loucas pessoas de má vontade olha tem grupos de pessoas que tem má vontade pessoas que olham pra você e estão ali porque estão de olho no teu dinheiro de alguma coisa que você tem mas na verdade eles não gostam de você eles estão pra se aproveitar da situação né oh meu amigo você pagou a rodada da outra vez né dessa vez eu vou pagar não quem paga sou eu não quem paga sou eu é claro que ele vai deixar você repagar no final você quem paga né grupos que estão interessados no que você tem e não no que você é cuidado com grupos loucos cuidado com grupos de religiosos loucos aqui também religiões loucas surgem em todo mundo como o pastor John que se matou e meio mundo de gente se matou junto com ele grupos de pessoas que suicidaram no cometa Halley pra que o Halley levasse a alma deles eles não eram nenhuma bestalhada não analfabeto burros eles eram pessoas formadas de países evoluídos mas se deixaram levar por grupos e líderes tolos grupos radicais que pregam a morte grupos de pessoas com doutrinas estranhas olha aqui no nosso grupo todo mundo ora de cabeça pra baixo tudo bem eu respeito você quando orar de cabeça pra baixo não tem problema mas se você começar a participar desse grupo de repente a sua cabeça vai se mexer e querer orar de cabeça pra baixo é olha não se preocupe se você participar de um grupo de cachorro não vai dar muito tempo pra você começar a latir não mas eu não sou cachorro mas vai latir do mesmo jeito se não latir mais do que eles se você participar de um grupo de gatos daqui a pouco vai ter um bocado de gato miau 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 ao seu lado de repente você vai fazer miau sem querer aí depois você vai querer mesmo miau 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 é isso é uma bomba quando é negativo quando é positivo não quando é negativo sim o líder exerce uma força energética sobre o liderado o líder é respeitado até pelo diabo o diabo pra entrar num grupo ele vai pra o líder o diabo pra fazer qualquer coisa no grupo procura o líder quando o diabo queria atingir Pedro ele pediu a alma de Pedro pra Jesus mas Jesus não permitiu e Jesus disse mais Pedro o inimigo pediu pra cirandar com a tua vida ele pediu a tua alma mas eu não dei porque ele era o líder por que o diabo não foi pedido diretamente a Pedro oi Pedro me dá tua alma não porque Pedro fazia parte de um grupo grupos loucos líderes endemoniados pastores que utilizam hipnose mandam seus membros comer feno comer grama e dizem que é o Espírito Santo cuidado visões loucas muitas profecias muitas profecias profecias negativas tem vezes quando ela aparece ela desaparece e aparece mesmo mundo de grupo a terra vai acabar vai tremer vai ver o terremoto vai dizer que lá e tal ah meu Deus do céu tanto negativismo esquecem que ele mora na terra tem gente que acha bom ver os outros se lascar mas isso não é de Deus tenha cuidado com os grupos que você participa que a sua cara vai ficar igual a deles quando Pedro negou Jesus o cara olhou para Pedro e disse rapaz tu é um seguidor desse Jesus aí não duas vezes não 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 aí o outro olhou e disse rapaz tu é a cara deles tu até um jeito de falar igual a eles não não aí o garoto cantou aí cumpriu-se o que Jesus falou antes que o garoto cante uma vez tu me negará três vezes Pedro tinha a cara de Jesus o cheiro de Jesus a forma de Jesus expressar porque Jesus era o líder cuidado com grupos né não confie muito em grupo não mesmo que seja um grupo bom confie muito não você tem que confiar em Jesus pastor eu participo aqui do grupo bom faz 30 anos pastor que eu participo dessa convenção dessa igreja mas pra ela chutar na tua bunda de uma hora pra outra aí você sai com a mão na frente outra atrás não ele espirrou meus irmãos meus irmãos ele espirrou então o espirrou tá aqui na nossa lei espirrou não mas não foi bem um espirro foi só um não mas foi espirro tá aqui e nisso você é afastado do grupo e sofre procure grupos pra melhorar você e não pra piorar cuidado como eu falei o grupo exerce um poder fenomenal sobre os liderados se alguém chegasse pra uma mulher e dissesse eu lhe dou aqui 10 mil reais vou voltar o assunto que houve aqui no Brasil foi notícia no mundo inteiro eu lhe dou 10 mil reais pra você na praça pública sentado numa mesa sem anestesia sem equipamento de limpeza costurar a sua vagina 10 mil reais tá aqui a mulher ia dizer Dava Maria quem Deus parte sai satanai sai que proposta indecente e nesse encontro as câmeras filmando mulheres com agulha de costurar pano costurar camisa com as mãos sem luvas costurando as outras na hora ali eu tô costurando aqui tirei a linha vai embora aí a outra sai eu tô costurada eu tô costurada que coisa boa e eu fiquei pensando meu Deus isso foi impactante meu Deus do céu que poder tem o grupo coitadas quando ela chegar em casa e contar pra mãe mãe eu tô costurada costurada minha filha que negócio é esse tô lá na praça entrei na praça pública agora eu quero ir no banheiro como é que eu faço mamãe se vira se vira arruma um canudinho então influência do grupo meu Deus do céu meu Deus do céu quantos jovens tem sido destruídos porque procura o grupo dos boizinhos no time de futebol a galera a torcida aqui que é Pina Grande meu Deus é filho é gente morrendo por causa de futebol meus irmãos não é 13 é Campinense Campinense é 13 não tô nem aí eu torço por um fico torcendo na conta jogando bola e só isso mesmo não mas os cabos resolvem se matar vamos matar vamos matar os 13 anos vamos matar os raposeiros vamos matar os frumenguistas vamos matar não influência de grupos a influência do grupo é terrível e pode destruir a vida da pessoa para sempre a gente tem que saber a hora de parar de ser influenciado e tem que ver que existem líderes loucos ou com meias verdades ou uma verdade temporária qual é a verdade temporária eu vou citar aqui para você uma verdade temporária Che Guevara todo mundo conhece Che Guevara né Che Guevara revolucionário junto com o Fidel Castro Fidel o maior amigo de Che Guevara e vamos lá vamos revolucionar vamos lá Cuba é o prostíbulo dos Estados Unidos não pode ser mais vamos arrombar tudo vamos quebrar tudo e resolveram fazer a revolução deu certo agora vamos fazer a revolução não sei a honra só que Fidel chegou para Che Guevara e disse vem cá Che Guevara eu vou ficar aqui em Cuba mesmo a gente já fez a revolução a gente já está dominando tudo né fica aqui rapaz como meu primeiro ministro chefe do exército vai ter uma vida boa rapaz vai ser o bichão daqui de Cuba e Che Guevara nada rapaz eu vou gerar revolução no mundo todo eu vou lascar todo mundo e Fidel Castro não rapaz fica aqui rapaz aqui em Cubinha aqui com as meninas aqui ó ó coisa boa menina bonita aí tu fica como ministro da justiça do exército da aeronauta que tudo não eu quero fazer a revolução então Che Guevara desceu para os países latinos vamos fazer a revolução e aí foi onde ele foi traído pelo próprio povo que ele queria defender e houve a morte dele sabia disso? não sabia né então tem que saber a hora de parar se você fez uma coisa influenciado pelo grupo deu certo amém glória a Deus tá bom se deu certo uma vez mas na segunda não dá entendeu como é a coisa? então o grupo exerce poder e você tem que ter cuidado para não virar bucha de canhão do seu grupo ou seja o grupo que é um abestalhado para testar uma arma escolhe você e você aceita porque você está no grupo existe também grupos de religiosos loucos como eu falei aí tem aquele filme As Bruxas de Salém que mostrava que em uma cidade pequena grupo de meninas profetizando elas começaram a dizer que as outras pessoas eram bruxas e o pastor começou a matar o pastor calvinista começou a matar e forcado e elas ali ficavam dentro da igreja um grupinho ali de cinco pessoas ali e elas começaram estão se entendendo começaram fulano é bruxa fulano é bruxa aí o pastor prendia fulano era revelações loucas visões idiotas que não são de Deus são da carne profecia profetadas grupo de pessoas que vivem toda hora profetizando profetizando é morte é doença é viagem é carro cuidado gente cuidado gente não vamos naquela igrejinha a igrejinha do sal celestial a igrejinha do sal celestial vamos lá chega lá aí tem um cara lá que está lançando a frustração dele para a igreja e a igreja recebe isso como palavra de Deus começa a participar do grupo e aí aquele grupo exerce uma força no caso negativa daqui a pouco essa pessoa está mais fanática do que todo mundo Deus não quer fanatismo Deus quer o coração equilibrado em amor cuidado com o grupo que você participa procure grupos excelentes rapaz aquele caba ali aquele irmão ali aquele outro irmão ali são cabas centrados organizados eu vou me aproximar deles e aí você vai crescer vamos dizer você é militar procuro fazer amizade com os militares bons acaba centrado organizado mas tem aquela partinha podre é comigo eu meto bala meu irmão aí você está lá no meio está bestão ainda né os caras eu batei foi cinco bala pei 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 na cabecinha aí você está lá depois você está armando pegando sua arma também matando também é os subgrupos a banda podre cuidado cuidado saia saia devagar e tem grupo que não tem saída não viu você tem que sair devagarzinho você não morre aconselhado até mudar de cidade rapaz eu participo de um grupo aqui os caveiras do inferno é um grupo aqui da nossa favela aqui se falar morre sai rapaz sai devagarzinho eu vou detonar eu vou falar não fala nada não diz nada se for necessário vai para o chefe do grupo se humilha rapaz eu inventei de me casar tenho criança eu vou lá para Paraíba eu vou lá para Goiás criar boi tchau me desculpa aí e tal e o chefe vai falar você sabe demais não sei nada não não vi nada o que eu vi eu vi alguma coisa não vi nada não sei nada não tchau e sai devagarzinho porque alguns amigos meus já acompanhei cara traficante pesado com gente pesada nas costas chegou a hora que ele se converteu e disse rapaz eu vou ter que sair de sair ele foi para o chefe e disse por favor me libere tu vai para onde irmão virou quente agora adiota não virei é porque a minha tia lá não sei aonde em Caruaru lá em Pernambuco aí inventou uma história lá olha eu não venho nem aqui mais cuidado sabe demais se eu souber alguma coisa nós vai lá e ele saiu não falou nada ainda deu um abraço para o chefe graças a Deus graças a Deus então tenha cuidado tem grupos violentíssimos que você não pode entrar não pode fazer amizade nem inimizade deixa os caras viver a vida deles né deixa o cara viver a vida dele não mas eu sei os podes dele eu vou entregar para a polícia tu está doido rapaz se não te entregar tu morre saia devagarzinho então participe de um grupo abençoado respeite os grupos respeite os líderes dos grupos e procure um grupo abençoado pelo Espírito Santo de Deus procure um grupo de ovelhas e você será ovelha procure um grupo de leões e você será um leão abençoado por Deus eu quero dizer essa palavra e tomara que muita gente escute e se você gostou você mande para as outras pessoas também principalmente para quem precisa porque o resultado de uma influência negativa de um grupo é cadeia morte destruição quantos estão na cadeia porque foram influenciados por grupos conheço pessoas que não traficavam eram amigos de traficantes e o traficante disse vamos lá buscar minha tia na rodó na rodó rodoviária é mora lá agora eu pago gasolina pago tudo e o cara foi eita chegou lá chegou a tia dele aí até o cara desconfiou tua tia é nova né é uma gata deu logo um beijo na tia que tinha que nada isso não era tia aí trouxe uma mala botou na mala dele e os caras vinham lá de baixo lá de São Paulo seguindo ele e quando o cara chegou numa certa área a polícia federal parou para 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 bora caiu a casa caiu 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 e o cara tá preso e o cara não porque eu sou amigo do amigo não ele tá com nós então ele enrolou-se tá enrolado esse federal não quer saber não é o receptador bora meu bora onde é que tu ia levar essa cocaína vai lá e aí ele tá preso lá e ele chegou lá na cadeia eu sou inocente eu sou inocente de repente um bocado de cara eu tô na benção todo mundo lá inocente e o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração essas simples palavras que eu anotei ao orar pelos irmãos quantos irmãos são prejudicados por influências erradas às vezes até um pai uma mãe um tio um tio que é errado um pai que é errado uma mãe que é errada meu filho deixa essa mulher manda ela abortar esse filho meu filho olha a veinha danadinha viu então o filho vai dar ouvido essa mulher mas é minha mãe mas não é o seu Deus o seu Deus tá na Bíblia tá aqui na Bíblia o seu Deus o seu Deus não é seu pai nem sua mãe sua mãe deve ter todo o respeito por ela seu pai você deve ter todo o respeito por ele mas ele e ela não é Deus não são Deus e tem defeitos cuidado com as influências coi rapaz se alguém mandar você comer pedra você vai comer não por que o cara tá falando isso coi não seja seja tão fácil de ser convencido não que o Espírito Santo de Deus te abençoe e te guarde que as boas influências da presença do Espírito do Pai do Filho esteja na tua vida amém 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 espero ser uma boa influência pra você paz e luz muita paz e muita luz paz e luz muita paz e muita luz na tua vida oi jovem tudo bem paz e luz sobre você eu quero falar com você sobre amizades bem eu sou um coroa de 42 anos já vivi muitas coisas porque desde jovem vivo uma vida muito intensa tanto no evangelho como no mundo viajando e tal e eu percebi que existem alguns males que muitas pessoas só percebem quando estão velhos e cansados e corocas qual é pastor o mal que o senhor percebeu eu percebi que existem muitos males entre os amigos que as pessoas dizem ter as pessoas às vezes obedecem e seguem os amigos cegamente e por isso sofrem muitos danos conheço pessoas arrependidas porque saiu da polícia por causa de conselho de amigo conheço outras que deixaram relacionamentos casamentos noivados por conselhos de amigos e seu dos amigos outros passaram a beber e até alguns chegaram a morrer de drogas por causa de conselhos de amigos tenha cuidado eu sei que você é jovem mas você não é burro você é sábio tenha cuidado com seus amigos porque muitas vezes eles têm uma visão fraca da situação foi assim com o filho de Salomão Reoboão o nome Reoboão filho de Salomão ele tinha uma questão a se resolver no reino do seu pai que era o maior da época o pai Salomão morreu e deixou Israel firmada em ouro e prata e muito dinheiro e muita força e o povo chegou para Reoboão filho de Salomão e pediu para ele aliviar um pouco os impostos que Salomão cobrava já que Salomão cobrava impostos muito caros e Reoboão consultou os velhos conselheiros de Salomão e os velhos conselheiros de Salomão disseram libera para esse povo um pouquinho e eles vão te obedecer agrada ele um pouquinho e então Reoboão foi consultar os seus amigos jovens conselheiros e os jovens disseram que nada cara você é o rei você é o tampa você é a Coca-Cola do deserto você manda esse povo se lascar manda esse povo se danar vai para lá meu amigo e quem manda aqui sou eu e quando o povo se reuniu para ouvir o que Reoboão o que Reoboão ia dizer Reoboão detonou e ele disse o dedo menor do meu pai será meu maior e se meu pai vos oprimiu eu vos oprimirei muito mais o povo se assustou o cisma de Israel aconteceu e dez tribos se separou de duas e Israel nunca mais foi a mesma Israel veio se fortalecer agora depois de de muitos anos quase três mil anos depois agora em 45 1945 foi que Israel voltou a ter a força ou está querendo voltar que não está com força total assim não olha o que esse cara provocou porque escutou amigos imbecis e loucos pastor mas meus amigos não são imbecis nem loucos mas eles têm pouco sexo e a vida é deles é deles a sua vida é sua o rei da sua vida é você então tenha cuidado com os conselhos dos amigos porque às vezes o jovem fica chamando o pai de careta o pai é um otário é careta mas o pai chegou a essa idade do jeito que ele está porque ele sobreviveu e sobreviver numa selva de pedra dessa é só para os sobreviventes sábios porque os outros não sobrevivem não você pensa que sabe de tudo não sabe não não sabe não a vida é muito doida é muito louca tenha cuidado com amigos eu estou mandando você ser crente não se alguém te enviou esse vídeo é porque gostou do jeito que eu falei mas eu não estou aqui dizendo para ser crente a Maria crente não eu estou dizendo para você ter cuidado ter cuidado com amigos falsos e às vezes loucos e às vezes tolos amigos que não sabem tem um caso aqui na minha igreja que tem um presbítero que eu gosto muito dele e ele era do exército e ele ia para ser oficial do exército hoje ele é um senhor de 60 anos e ele se juntou com amizades um filho do dono da concessionária Ford um filho do dono da concessionária Y não sei qual é Chevrolet o dono da concessionária do Fusca o dono do prédio tal o dono do filho da cerâmica só amizade e tampa só amizade e top e ele era o único pobre no meio da galera e a galera dizia esse negócio de exército isso é uma idiotice exército não presta para ninguém exército e ele saiu do exército aí ele entrou na polícia quando ele entrou na polícia aí ele encontrou um bocado de amigo policial falando mal da polícia e então ele saiu da polícia e os amigos que falavam mal da polícia ainda estão lá hoje tudo aposentado e o coitado aqui passando nessa cidade infelizmente ele percebeu isso muito tarde hoje ele está com 60 anos não dá para fazer mais nada agora é relaxar e viver o que Deus tem para ele viver quantas pessoas têm se ferrado por causa de amigos eu acho que tem gente que se ferra mais por causa de amigos do que de inimigo olha o que eu estou dizendo pastor Jair eu acho que tem gente que se lasca que se prejudica mais por amigos do que por inimigos porque quantos amigos não levaram para as drogas rapaz vamos raparigar vamos namorar deixa essa menina menina doida para você deixa ela obedecendo a menina então tenha cuidados de amigos com amigos conselhos loucos destroem muitos sonhos eu gostaria que o Espírito de Deus mostrasse para você o que eu quero dizer para você eu não quero criticar você eu quero dizer que você tenha cuidado o cara ia ser aviador já tinha passado no curso mas os amigos e a namorada tudo contra tal e ele saiu saiu de besta está aí passando necessidade de fome o cara era tinha uma estrutura tal mas os amigos cuidado com os amigos você tem que ter cuidado mais com os amigos do que com os inimigos na verdade eu estou falando amigos conhecidos tem aquele cara do seu trabalho tem aquele cara do seu emprego tem aquele cara da balada que não é amigo ele é um conhecido eu me lembro um caso de uma mulher que ela estava para engravidar ela estava louca para engravidar e ela tinha uma amiga e ela contou para essa amiga eu quero ver aqui um site e ela entrou até naquele site que o site é muito bom é o chamado baby center aqui no Brasil e a amiga ficou olhando tu quer engravidar e a mulher eu quero eu quero engravidar olha não deu uma semana não com três dias o patrão chamou aquela mulher disse olha a Sérgio está despedida porque a gente não tem e botou um monte de desculpa e no final ela foi jogada para fora do emprego já com o que ela queria engravidar ela estava grávida ela estava com dois meses de gravidez ela estava com dois meses de gravidez foi colocada para fora estava num período de experiência que ela saiu do emprego para outro melhor então não teve nem como ela reagir e a amiga ainda ficou pedindo amizade no facebook ainda ficou oi fulano tudo bem oi olha olha para mim preste atenção tem amigos que são piores do que inimigos não é um inimigo quando você vê ele você se arma você se prepara já desvia o caminho porque aquele cara é inimigo mas existem amigos que são piores do que inimigos você é um jogador de futebol fica botando terra na sua cabeça você é um um engenheiro ou está na universidade ah dá uma lapadinha aqui fumar ah rapaz ah otário tu é otário rapaz e aí você entra na deles e dança mas não deixa isso acontecer com você não não deixa acontecer o que aconteceu com esse meu amigo que agora ele está arrependido chorando aí de 60 anos por favor eu peço o Espírito Santo de Deus que te mostre o que eu quero te dizer para finalizar vou contar o caso de um jogador de futebol aqui no Nordeste o cara ganhava bem jogando futebol profissional aqui no Nordeste e então os amigos dele do campo começaram a dizer esse teu treinador é um idiota esse treinador aí isso é uma porcaria esse treinador esse treinador aí ó esse treinador e ele foi comendo corda quem come corda é relógio e quem vai na cabeça dos outros é piolho e acaba sendo esmagado e um dia o treinador querendo adiantar os treinamentos marcou um treinamento para entre onze e meio dia e meio entre onze horas e meio dia e meio doze e meia né e esse cara se revoltou o senhor está doido o senhor está louco em pleno meio dia a gente vai queimar o ruiz nesse sol para treinar aí começou uma briga danada e o treinador se zangou com ele ficou com raiva dele ele ficou com raiva do treinador e o treinador disse peraí bichinho que eu vou te lascar tirou ele do time e quando veio o aviso pra que ele ia sair do time ele disse antes de vocês me botarem pra fora quem sai sou eu e rasgou o contrato e fez uma briga danada aí passou-se o tempo em menos de um ano eu passei com o meu carro próximo a um campo de pelada uma hora da tarde o sol escaldante a tal ponto que o ar-condicionado estava ligado aí eu baixei o vidro olhei aquele cara que tinha saído do jogo profissional jogando pelada no sol quente e ele saiu justamente perto do sol e na pelada ele não ganha nada e lá bora rapaz joga bola pra mim e chamando palavrão bora e era uma dedicação tão grande uma dedicação burra e idiota porque ele nem vai ganhar nada pode quebrar uma perna pode pegar uma inimizade e tá jogando entre meio dia e uma hora o demônio também usa os amigos do jeito que o demônio usou Pedro usou Judas ele também usa pessoas do seu círculo de amizade pra tirar você do centro então presta atenção no que essas pessoas dizem antes de você tomar qualquer decisão importante o resto não com essa besteira vamos tudo bem tá chovendo tá chovendo tá fazendo sol tá fazendo sol que coisa boa tal mas prestar atenção você arruma o namorado aí fica as amigas esse namorado tem a perna torta esse namorado é velho esse namorado esse namorado é novo demais esse namorado é gordo demais ele é alto demais esse namorado tal aí você deixa o namorado aí a sua amiga mesmo vai lá e pega ele o mundo é cheio de malícia e nós não devemos ser desligados mas vigilantes em tudo devemos ser vigilantes vou repetir pra terminar os males que alguns pseudos amigos fazem são superiores aos males que alguns inimigos fazem tenha cuidado cuidado jovem cuidado Jesus te ama e você é forte cuidado preste atenção preste atenção no conselho do teu pai que as vezes o pai as vezes né o pai tem uma sabedoria é um pobrezinho analfabeto as vezes ele tem uma coisa que você não tem tempo de vida paz e luz na tua vida paz e luz na tua vida paz e luz o verdadeiro amigo é Jesus o amigo do tolo será fingido mas o amigo do sábio será honrado assim diz a bíblia sagrada os amigos do tolo serão afringidos não seja amigo de tolo mas amigos de sábio que a graça de Deus e o amor do Senhor Jesus esteja na tua vida amém eu quero falar acerca da falsidade a falsidade e vamos ler aqui em Levítico capítulo 19 versículo 11 onde diz assim a palavra de Deus não furtareis nem mentais nem usarei de falsidade cada um com seu próximo então a bíblia diz aqui não usareis de falsidade cada um com seu próximo um dos maiores nós que temos em nossa personalidade é a tendência que todo ser humano tem a falsidade existe em nós um pouquinho de falsidade todo ser humano tem um pouco de falsidade dentro de si mas algumas pessoas são muito falsas muito falsas mesmo oferecendo perigo a outra pessoa que ela está lidando o que é falsidade? falsidade é agir com dois pesos e duas medidas com duas caras é esconder as verdadeiras intenções e nós encontramos a falsidade em todos os lugares e todas as camadas sociais em tudo neste mundo há a possibilidade da falsidade por isso que você tem que se preparar para enfrentá-la não podemos viver neste mundo sem nos prepararmos para lidar com a falsidade às vezes a pessoa diz uma coisa sendo outra eu sei que muitos fazem isso para se proteger mas alguns fazem para prejudicar mesmo somos tendenciosos a falsidade nós temos uma tendência a falsidade nós temos que lutar contra pedir ao Senhor Jesus que transforme o nosso ser para que nós sejamos verdadeiros a falsidade ela joga lança uma ilusão mas a verdade é uma rocha firme existe falsidade em todas as áreas da vida em todas as camadas em tudo na religião não podia ser diferente temos muita falsidade no meio da religião e como é que essa falsidade se manifesta muitas vezes jogando ilusões um coração é terra que ninguém anda um coração que usa a Bíblia também pode utilizar esta Bíblia esta mensagem com falsidade as religiões muitas vezes os religiosos os chefes se auto-intitulam deuses nós somos seres humanos mortais sucessíveis a errar sucessíveis a erros a pecados mas alguns jogam na religião a ideia que eles são semi-deuses eles não adoecem eles jogam ilusões e pregam o evangelho falso então você que é um cristão você tem que ter cuidado nem tudo que se diz em cima de um púlpito ou numa igreja é para você obedecer a risco você tem que ponderar o que esta pessoa está dizendo qual é a mensagem que esta pessoa está transmitindo será que esta mensagem é verdadeira nós temos a mensagem ideologias irreais onde as pessoas começam a pregar coisas fantasiosas como crente não adoece servo de Deus não adoece Deus protege de tudo e eles se fixam numa área esquecendo de outras quantas vezes nós encontramos mensagens que mais parecem fantasias do que mensagem da bíblia e isto é tido como questão de fé essa pessoa é fervorosa mas as vezes não é fervorosa ela é ilusória a cultura subjetiva é aquela cultura que nós pensamos que somos sem ser almejamos ser mas diante já pensamos que somos e aquilo na realidade é apenas uma fachada a falsidade na religião é muito perigosa porque uma mensagem falsa ela pode destruir muitas pessoas a falsidade na fé a ilusão em nome de fé algumas pessoas agem ilusoriamente e dizem que isso é fé os divinos são aquelas pessoas que se titulam santo, santo, santo parece que eles são deuses e nós somos homens a bíblia diz que não há sobre a terra nenhum homem que faça o bem e não peque não erre não tenha uma falha temos também os manipuladores os famosos manipuladores de massa que pregam ilusões a bíblia fala que uns pregam por amor outros pregam por contenda e podemos também dizer que muitos pregam por ilusões a manipulação das massas em nome de Deus isso aí a bíblia diz que o diabo utilizou a bíblia então existe muita falsidade às vezes acaba estar falando a palavra de Deus mas às vezes acaba estar falando as suas próprias ideologias e diz que é Deus logo eu não gosto de uma coisa eu digo que é Deus que não gosta mas não existe isso eu sou eu Deus é Deus então se eu não gosto de uma coisa só eu que não gosto mas quando alguém usa a sua vontade e diz olha eu não gosto logo Deus não gosta é Deus que está dizendo que não gosta a bíblia mostra casos de famosos que eram extremamente falsos um deles é Judas quantos Judas existem em nosso meio quantos Judas são aos milhares Judas que nos trai com um beijo às vezes você está favorecendo uma pessoa e essa pessoa está te maltratando está te degradando está falando mal e nós encontramos Judas em todos os lugares da vida você tem que se preparar para lidar com a falsidade você não pode se escandalizar porque a falsidade é algo típico do ser humano e você tem que aprender a lidar as leis nos protegem de cairmos na falsidade os fariseus eles pregavam a Torá pregavam a Bíblia mas eram falsos eles eram extremamente falsos caifás quantos caifás existem entre nós os falsos profetas que diziam que era Deus que mandava ele sem ser quantas pessoas neste Brasil e neste mundo foram prejudicados por falsas profecias falsos conselhos pessoas que aconselham conforme as suas próprias vontades o inimigo falso é pior do que o inimigo declarado o inimigo declarado a gente se prepara para ele mas o inimigo falso a gente não sabe que ele está perto de nós o mundo é cheio de falsidades temos que aprender a lidar com a falsidade as leis nos protegem da falsidade você tem que agir legalmente amigo amigo negócios a parte é exato vender terreno sem documento fazer um negócio sem assinar sem assinatura isso de repente a pessoa é um amigo falso e quem fez dança quantas pessoas doaram uma coisa depois se arrependeram e tomaram de volta mesmo aquilo que eles doaram tenha sido beneficiado então para fugirmos da falsidade de sermos atingidos pela falsidade é necessário usarmos as leis as leis o ser humano muda muito rápido e hoje ela é carne amanhã ele é peixe é de repente temos que ter cuidado nesta mudança é raro uma pessoa firme que não mude e encontramos pessoas que elas estão assim de repente elas viram o jogo e mudam rápido demais e isso é um perigo imenso as maiores surpresas da vida não vem das situações mas das reações que temos a elas veja a pessoa diz olha que leão mais lindo bota a mão na boca dele as vezes uma beleza esconde uma grande traição as vezes uma beleza esconde uma grande falsidade as vezes uma beleza olha que serpente linda vai e bota a mão na boca dela para você ser picado então você tem que ter cuidado não pode agir sem critérios os critérios nos livra da falsidade a falsidade existe em todos os lugares não há jeito de fugir dela agora há jeito de não sermos atingidos por ela podemos gerar critérios normas e leis que você impeça do amigo falso do amigo fingido quando ele se manifestar ele não vai ter espaço para implantar a sua falsidade na vida fica esse recado para você a falsidade está em todos os lugares e o pior da falsidade até a bíblia fala sobre o joio e o trigo na bíblia diz que Deus plantou o joio plantou o trigo e a noite veio o inimigo e plantou o joio e Deus e Jesus não quis arrancar o joio então dentro de nós tem o joio e o trigo dentro de nossa sociedade cabe a você ser esperto ser sábio e gerar leis agir com regras critérios não é sair na louca não ou confiar demais ou se abrir demais contar sua vida cuidado com a falsidade paz e luz muita paz muita luz no teu caminho eu te abençoo em nome do pai do filho e do espírito santo de Deus Deus seja contigo hoje jejum semanal dia 25 de janeiro vamos orar ler os pedidos fazer esta corrente forte de oração para você participar do jejum semanal você tem que se inscrever no vídeo jejum semanal escreva-se lá nos comentários você coloca o seu pedido de oração agora o google mudou você tem que colocar o seu pedido de oração e para você ver o pedido de oração seu e dos outros você tem que ir lá aí tem comentários principais aí você clica e tem comentários mais recentes clica e mais recente aparece o da semana nós jejuamos e oramos juntamente com as pessoas da semana é fácil no começo você fica sem saber mais ou menos o que fazer você entra no vídeo como eu estou entrando agora aí tem um tem um nome principais comentários aí você clica e aparece mais recentes aí você deixa mais recentes aí aparece os comentários mais recentes porque se você não fizer isto fica aparecendo só os comentários de dois meses atrás então em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo eu te abençoo paz e luz sobre a tua vida muita luz de Jeová de Deus na tua vida e que a tua vida mude mude e vá mudando de glória em glória como o sol que nasce até ser meio dia dia perfeito como a Bíblia fala nesta corrente de oração lembre-se que você tem que orar pelas outras pessoas e deixar o seu pedido para as outras pessoas orarem não desista seja forte tem também a palavra da semana e a palavra da semana é uma meditação que eu fiz que eu estava fazendo aqui em Lucas capítulo 15 versículo 11 a 21 você pode abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 15 versículo 11 a 21 que conta a parábola do filho pródigo vamos ler vamos lá Jesus continuou um homem tinha dois filhos mais novo disse a seu pai pai eu quero a minha parte da herança assim ele repartiu a sua propriedade entre eles ou seja antes do tempo que era certo quando o pai morresse ou tivesse muito velhinho mas antes do tempo esse rapaz mais novo chegou para o pai e pediu a sua parte me dê a parte da herança só que ele não queria para fazer um empreendimento não ele não queria para fazer uma fazenda própria dele ele queria justamente para cair na gandaia cair no mundo e o mundo é algo perturbador enganoso o mundo é um amigo falso não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante então ele passou um tempo reuniu tudo o que tinha e disse ué caí na gandaia e foi para uma região distante olha eu quero dizer para você que muita gente se ilude com a vida a vida tem muitos perigos principalmente você jovem que está me assistindo se você se prejudicar agora enquanto é novo então sua vida inteira será prejudicada não se iluda com o mundo o mundo é falso o mundo tem muitas armadilhas quando eu era mais jovem os meus pais falavam isso eu via os pastores quando eu era mais jovem eu vivia junto com os pastores que eu queria ser pastor então eu vivia ouvindo eles o que eles faziam eu fazia também eu virei babão de pastor até graxa no sapato do pastor eu passava se fosse necessário lavava o banheiro de igreja fazia tudo o que tinha que fazer porque eu queria a unção eu queria eu tinha um alvo ser um pastor e os pastores dizem olha o mundo ele ilude a pessoa a pessoa pensa que uma coisa é outra e hoje com os meus 40 anos eu percebo como o mundo é ilusório como o grupo de pessoas chamada mundo é perigoso porque parece que para algumas pessoas o mundo faz até uma rebelião complô e destrói a bíblia diz que o mundo é o nosso inimigo nós temos três inimigos o mundo a carne e o diabo não que a carne seja má mas que a carne não está nem aí a carne ela quer se satisfazer e as vezes as informações hereditárias que nós temos não é suficiente sábia não é suficientemente sábia para nos proteger e com isso a sua burrice nos torna alvos fáceis de predadores então o mundo é um inimigo se fala muito do diabo e ele realmente é um inimigo que veio matar roubar e destruir mas a bíblia aponta o mundo como um inimigo também como assim pastor o que é o mundo o mundo é um agrupamento de pessoas que vivem independente de Deus esse mundo ele tem um comportamento parece que combinado inconscientemente o inconsciente coletivo nesse mundo é perigosíssimo então o jovem a jovem a mulher as vezes se ilude e abre a guarda para esse mundo e pensa eu quero me divertir como esse jovem aqui da bíblia em Lucas capítulo 15 e 11 ah rapaz eu quero me divertir quero ir cair na gandaia cai literalmente cai porque ali são amigos falsos que estão com a pessoa enquanto a pessoa tem alguma coisa para oferecer para eles e esse homem encheu o bolso de dinheiro que estava com a herança possivelmente tenha vendido a herança vendido troco de banana e foi para uma terra distante daquela ilusão que o distante é bom e o que é perto é ruim isso acontece as vezes até na igreja o teu vim de longe o teu vai ser pastor e as bichinhas são moça velha solteira fica tudo esperando porque o teu vem de longe o teu vai ser pastor e elas ficam esperando 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 ter cuidado com isto ter cuidado com os conceitos que se formam muitos desses conceitos são ilusórios a grande capacidade do mundo é ilusão o mundo literalmente é um palhaço uma maquiagem mas por dentro as vezes está triste uma fachada muito grande e tem gente que se deixa se iludir pelo mundo e quando se acorda está destruído pelo mundo e aí não há mais como voltar mas no caso desse rapaz aqui houve então ele pegou tudo que tinha e foi para uma terra distante olhar a família é algo primordial mesmo havendo problemas na família o lugar mais seguro do mundo é dentro da família eu sei que dentro da família há falsidades eu sei que dentro da família há moídos babados e barracos como aquele programa barracos de família mas o melhor lugar mesmo sendo barracos era a família e mesmo que você saia você não saia arrebentando tudo não porque um dia você pode precisar da família o mundo é muito ilusório a não ser que você vá e forme uma outra família é uma estrutura uma pessoa sem família é um passarinho sem ninho ele não tem onde pousar e sai sendo perseguido pelos outros passarinhos que ali é o ambiente deles você tem que ter o seu próprio ambiente mas este rapaz saiu do ambiente dele e foi para um ambiente desconhecido tudo que é desconhecido oferece um certo risco vamos adiante olha aqui o que que diz ele foi para um lugar longe e despediçou gastou todos os seus bens vivendo irresponsavelmente dissolutamente em outra linguagem ou seja quem go raparigou bebeu fumou e acabou o dinheiro né ele viveu louco nas baladas e aí acabou o dinheiro e ele ficou na pior e houve uma grande fome naquela região aí que ele afundou mesmo eu quero falar para você da importância da vida financeira porque tem alguns irmãos que dizem não irmão a importância espiritual estou sentindo eita o financeiro é importante para a igreja é importante porque a igreja sem finanças não existe não existe obra missionária sem recursos e também uma pessoa que não tem finanças ela está sujeita está exposta a humilhações de terceiros por exemplo uma pessoa sem finanças é como uma tartaruga sem casco você está me entendendo? algumas pessoas se ligam só nas finanças dinheiro dinheiro tal está errado mas tem outros que em nome de Jesus em nome do pai do filho do Espírito Santo pai nosso ou a Maria tenta dar uma espiritual demais e começa a dizer não isso não é importante e alguns dizem alguns vivem por dinheiro e ficam dizendo não é importante isso é ilusão mas olha casa casa nova não preenche nada apartamento novo não preenche porque tem porque tem e fica dizendo que não preenche mas a a finança é importantíssima você vamos fazer um vídeo aqui sobre vida financeira e prosperidade e vamos mostrar na Bíblia que Deus sempre quis o seu povo próspero houve uma ideologia que entrou na igreja antiga que a pessoa tinha que ser pobre lascado fulano ali não liga pra nada fulano é uma benção que ele não se preocupa com as coisas desse mundo é quando vai olhar fulano é um lascado um mendigo pedindo esmola pra ele e pros outros não fulano é um santo porque fulano não liga não não tem nada disso todos tem que ter a sua estrutura se você não tiver seu carro zero você no mínimo tem que ter uma bicicleta boa rapaz então há há uma importância na finança e esse rapaz aqui o filho pródigo se lascou quando ele procurou no bolso não tinha nenhum centavo cadê os amigos os amigos tchau tchau otário a gente bebeu fumou raparigou fizemos tudo com teu dinheiro gastamos tudo tchau tantos amigos que ele tinha nenhum dele ofereceu nem guarido em casa então ele teve que se virar ele como era um homem trabalhador ele foi criar porcos que para os judeus é a pior coisa que existe é criar porcos porque para os judeus o porco é um animal imundo e você criar porco lascou então você estava logo na imundícia mesmo então ele foi mas ele foi ele disse não tem que ir e lá houve uma grande fome e ele queria comer né o seu estômago ele estava com fome ele queria comer as vagens chamado alfarrobas que os porcos comiam mas ninguém dava nada para ele as alfarrobas aqui no nordeste o que eu poderia dizer como é o nome daquela aqui no nordeste tem uma plantinha né eles soltam uma vargenzinha bem docinha é onde se cria porco o porco se dá muito bem tem muita glicose se faz até café com ela né eu esqueci o nome da planta mas aqui no nordeste tem muito eu comi várias vezes a vargenzinha eu comi é muito forte e ele queria comer essa vargem que era a comida dada aos porcos mas o povo não dava nem a comida dos porcos não dava para ele ninguém dava nada para ele quando você não tem ninguém te dá nada quando você tem você ajuda todo mundo você ajuda gatos e cachorro agora quando você não tem ninguém te ajuda então você tem que se acordar nisso ah o pastor está pregando não eu estou pregando um equilíbrio entre a sua fé e a sua vida financeira é verdade a sua fé e a sua vida financeira se você não tiver uma vida financeira se você não tiver uma fonte não tiver uma casa um carrinho nem que seja simples uma bicicleta o povo não liga para você ninguém está nem aí para você isso acontece até na igreja um pastor chega de ônibus muita gente não nem liga para esse pastor aí chega um pastor com um carro zero o carro daquele Hyundai e tal já estou sentindo a presença de Deus o mundo tem seus conceitos o mundo ele é exagerado antigamente a moça que perdia sua virgindade era jogada no cabaré na casa das quengas e morria a míngua porque o pai o abandonava hoje não é uma propaganda direto na televisão para a moça perder sua virgindade para que virgindade não serve para nada antes mesmo desse conceito que jogava no cabaré eles matavam na Israel a mulher a mulher que se prostituísse ou adulterasse antes de casar morria apedrejada então o mundo é louco não pense que o mundo é assim dentro da igreja não existe mundo o mundo é mundo o mundo é o é o conchado das pessoas você não pode esquecer que está nele ainda livra-nos do mal porque nesse mundo existe o mal existe as pessoas que não querem ver o teu bem existe pessoas que perguntam como é que tu vai fulano para ver você dizer ai eu estou lascado eu estou triste eu estou arrebentado eu estou no chão ai ela sai ela acha é bom você duvida que tem jeito assim então você tem que ser cismado rapaz você não pode ser criança não pode ser criança as vezes o mundo entra dentro da igreja e gera conceitos como foi o caso daquela mulher adulta que a igreja de antigamente era Israel e o povo queria matar ela mas não queria matar o cara que adulterou com ela mas que ia matar ela ia ali era o mundo ai Jesus falou quem não tiver pecado atira a primeira pedra então você tem que ter cuidado existem algumas leis no mundo que você não pode deixar passar uma delas é você ter alguma coisa na vida pastor mas graças a Deus que eu não tenho porque se eu tivesse eu pecava muito e pronto você não é cristão você não é de Deus porque o cara dizia que vai pecar porque tem dinheiro porque tem um carro eu vejo um camarada com um carro velho um chevette 79 se amostrando e vejo um cara com um carro zero não se amostra vejo um camarada com um Corolla Hyundai novinho zero bala não se amostra e eu vejo um cara com um chevette velho cheio de ferrugem só falta ter uma placa cuidado tétano mas ele se amostra então o mundo você não pode seguir a ideologia do mundo não você vou falar bem nordestinês se lasca vou citar alguns exemplos machismo e feminismo quantas pessoas se complicaram na vida por causa desse conceito machismo e feminismo ah, fulano é machista eu sou feminista nem o feminismo é de Deus e nem o machismo é de Deus ah, mulher comigo é na tapa é duas, três mulher pra mim eu não quero nem saber isso é um machismo isso é um idiota é um idiota é um idiota que merece levar um chifre porque ele não sabe tratar a mulher que tem ah, não porque o homem não presta esse negócio de homem a mulher tem que se libertar ele trata o homem como se fosse um marginal feminismo isso é uma bestalhada quantas pessoas não se lascaram por causa do feminismo e do machismo ideologias do mundo né agora tem os arrastões vamos fazer um um encontrão lá no shopping vamos fazer um arrastão né e a moda do mundo prejudica muita gente o padrão que o mundo joga você não pode seguir esse padrão a mulher tem que ser magrinha a mulher tem que ter a bunda grande a barriga tem que ir lá os peitos não sei o que lá e tal bem você puder ajeitar a gente né mas cada um tem sua realidade tem umas gordinhas que são lindas eu conheci pessoas que ficaram com problema porque fizeram regime demais que queriam emagrecer mas o biotipo dela era de mulher grande ela era mulher grande então ela tem que arrumar um homem que gosta de mulher grande mulher que tem a perna grossa tem um buchinho lindo tudo não mas tome remédio tome remédio é o pulmão seca há problema no pulmão há o vício que tem remédios para emagrecer que viciam então você tem que ter cuidado rapaz você tem que ter cuidado com os conceitos do mundo você tem que seguir é a bíblia é a palavra de Deus é os conceitos de Deus e não conceitos abestalhados do mundo antigamente era socialismo e capitalismo socialismo acaba se matando se matando lá eles matando os capitalistas aqui os caras matando os comunistas depois a guerra é como a dor de barriga depois que passa acaba a olhar para trás e ver o que fez depois ver morrer tanta gente por ideologia abestalhada revolução ah eu vou morrer por Getúlio Varga eu vou lutar por não sei quem eu vou lutar por João Pessoa depois eles nem ligam depois eles nem ligam você tem que lutar por você e por Jesus cuidado com as ideologias tem gente que fecha a porta de mim mas depois arreganha depois abre demais outros países radicais por exemplo a Holanda mesmo a Holanda Suíça Noruega eram países evangélicos radicais demais matavam até pessoas que não eram evangélicas aí hoje tem igreja homossexuais tem igreja do nudismo tem igreja todo mundo pelado na igreja pastor pelado todo mundo pelado pregando a bíblia e não disse uma coisa então tem cuidado com esse vulto 880 880 equilíbrio e ter cuidado com o mundo antigamente tudo era pecado tudo era pecado tudo era pecado pecado tudo era pecado hoje tem algumas pessoas que nada é pecado nada é pecado nada e tal todos os dois movimentos são radicais e são perigosos o mundo é perigoso atenção você que está me assistindo o mundo é perigoso não vá na onda do mundo não não vá não que se você for lá na frente não estou me profetizando nem desejando mal não de maneira alguma estou aqui para te abençoar você poderá se arrepender isso que eu falo conceitos do mundo até dentro da igreja por exemplo ah conceitos do mundo é a mulher usar batom não é o contrário eu conheci igrejas que proibiam da mulher raspar o azaxila raspar a perna raspar o azaxila raspar a perna não podia usar batom cortar cabelo tinha que usar aqueles vestidos de véia era tudo assim tudo bem Deus respeita e até aceita com um sacrifício feito pela inocência de alguns mas era conceito de um pastor mas o pastor expulsava demônio podia ser o fera podia ser o tampo eu conheço um cara que vai descer fogo do céu se você seguir ele você vai para o inferno sabe quem é? é Lúcifer ele vai descer fogo do céu você vai seguir Lúcifer vai bichinho para tu ver então tem muitos conceitos de igreja que são a doutrina do pastor o pastor é frustrado ou tem algum problema e ele concentra naquele assunto bem Deus dá o direito de cada um ter sua cultura vira cultura daquele povo mas quantas pessoas são frustradas porque nunca jogam bola porque o pastor proibia de jogar bola né proibia de ir numa praia proibia de assistir televisão proibia 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 eu conheço uma igreja que proibia dessas pessoas assistir a televisão e até hoje ainda proíbe mas quando você vai nela ela tem um escritório com mais ou menos uns 30 escritórios dentro dela que ela é muito grande cada escritório tem 3 computadores ligados na internet na melhor que tem e aí eu te pergunto qual é pior a internet ou a televisão então são conceitos nós respeitamos Deus respeita quem somos nós pra não respeitar mas o que acontece é que as pessoas seguem cegamente as coisas ah não crente tem que casar com crente aí o cara se apaixona por um católico a mulher se apaixona por um católico o homem se apaixona por um católico não porque a católica tem que deixar de ser e tal não quero não sai as vezes está perdendo o grande amor da vida dela o grande amor da vida dele não meu fulano casou esse laço eu conheço centenas de crentes que casaram com crentes também se prejudicaram não é isso não minha religião não eu quero dizer pra você que esse filho pródigo aqui ele sofreu muito a bíblia conta essa parábola contando por cima mas como Jesus era muito sábio eu tenho a certeza que houve um caso semelhante e ele usou esse caso pra explicar outro caso e até a comida dos porcos até a comida dos porcos ele queria comer é aquele negócio as vezes você tem um carro dá carona pra todo mundo mas se você não tiver ninguém te dá não é verdade eu me lembro que quando eu era pequeno aqui no nordeste televisão era coisa do outro mundo mais ou menos com uns oito anos sete anos e eu fui assistir a televisão na casa do meu da minha tia e de repente eles deram um cisma lá de ligar a televisão disseram que não ia assistir mais aí eu vim pra casa só que quando eu fui saindo eu era jovenzinho menino né e eles ligaram a televisão de novo fecharam a porta e ligaram a televisão e aí você sabe que menino é danado né eu voltei ligaram a televisão doido pra assistir a televisão não sabia o que era aqui e eles vieram fecharam a porta na minha cara só que esqueceu o dedo meu dedo tava na porta e eles fechando pra eu não assistir eu comecei a chorar e eles pensando que eu tava chorando porque eles não estavam deixando eu assistir televisão mas eu tava chorando porque meu dedo tava enganchado a unha tava enganchado na porta e eles empurrando 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 e eu gritando quando eles tiraram quando eles perceberam que meu dedo tava imprensando a unha tava preta e caiu a unha do meu dedo né desse dedo aqui ó e eu chorei muito 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 aí foi aonde meu pai na época vendeu um animal e comprou uma televisão que durou 18 anos essa televisão durou 18 anos esqueci até a marca dessa televisão uma marca boa não sei se foi Toshiba se foi Toshiba não sei e a gente abria a porta aí gatos e cachorros assistiam a televisão lá em casa pode assistir às vezes a gente fazia questão de abrir a porta porque os guris ficavam sentados lá fora olhando tudo com os olhos vidrados né na televisão quando você tem você tem um coração bom mas quando você não tem você é humilhado às vezes é humilhado pelo pai e pela mãe é então você tem que ter sua estrutura tem que ter a sua parte é da vontade de Deus que você tem as coisas pastor eu sou lascado eu não tenho nada na vida eu acho que é da vontade de Deus que eu não tenha não você está enganado se você não tem porque alguma coisa aconteceu você não está buscando você não faz um curso você não faz nada pra mudar você quer que venha tudo de bandeja pra você não você tem que ser cismado com o mundo um cara dessa idade que eu estou trabalhando com pessoas a fé e a bíblia a gente fica muito cismado muito mesmo bem algumas pessoas não se acordaram pra isso ainda mas eu espero que acorde antes que haja uma decepção você tem que ser cismado e você não pode ser como esse cara aqui caiu na gandaia entrou na jogada deles você quer ser derrotado siga a multidão se você seguir a multidão você está a um pé de ser derrotado aí a bíblia diz assim ninguém dava nada pra ele caindo em si ele disse então chegou a hora que ele a ficha caiu aí ele disse quantos empregados do meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e vou dizer pra ele pai peguei contra os céus e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus empregados é o suficiente olha só chegou a hora de cair em si o que tiver te oprimindo chegou a hora de você pegar o caminho chegou a hora de você seguir o teu rumo mulher seguir o teu rumo homem você fica esperando no governo você fica esperando nos eixos terrestres você fica esperando Dilma e Dula tudo bem são governantes mas eles vão governar o Brasil vão governar a sua vida você que tem que fazer sua parte você que tem que pegar o caminho qual é o caminho que você tem que pegar para chegar e mudar essa realidade que você está vivendo e aí ele chegou perante o pai ele lá vinha ele com a fome porque é o seguinte eu já cheguei a passar não fome assim como Etiópia eu já cheguei a passar a fome dirigindo a igreja do sertão às vezes a pessoa passa algumas apertas e é horrível é a coisa mais horrível que existe é a pessoa passa fome e quando a pessoa tem fome só pensa em uma coisa comida não pensa em outra coisa não então o que acontece ele vinha morrindo de fome mandando pelo caminho e sonhando com aquelas comidas do pai né aquelas panelas cheias de feijão de carne de carne de som macaxeira batata inhame eita coisa gostosa e ele chegou e disse olha eu vou me humilhar diante do meu pai e eu vou pedir perdão a ele eu vou pedir para ele me tratar como empregado dele eu fico sendo empregado dele eu reconheci olha o primeiro primeiro passo para a gente mudar de vida é reconhecer que errou tem gente que não reconhece que errou e morre no erro né um deles foi Pedro Alves Cabral eu gosto de usar história né Pedro Alves Cabral morreu jurando que encontrou o novo caminho para as índias e que aqui não era o Brasil não que era a Índia Pedro Alves Cabral morreu pobre e lascado sabia dessa história não estuda história menino então Pedro Alves Cabral tá rapaz você descobriu o Brasil você descobriu o continente você foi não sei para onde não descobriu um novo caminho para as índias eu descobri um novo caminho para as índias e insistia nesse fato já Américo Vespúcio Américo Vespúcio além de descobrir as Américas ele ainda fez um livrinho de Cordel como fosse um Cordel contando que tinha encontrado uma terra maravilhosa e aonde tinha era o paraíso de Adão e Eva aonde as mulheres não tinham pelos e aonde elas faziam sexo brincando e isso vendeu muito livro os caras queriam saber como é que que história é essa mulher sem pelo mulher não tem cabelo homem índio não tem barba nem cabelo mulher índia não tem pelo a índia é legítima e ele usou isso e tal e vendeu muito livro e morreu podre 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 de rico então o que houve com Pedro Alves Cabral teima teimosia ele não admitia que tinha descoberto o Brasil ele queria que fosse a índia porque queria as vezes a derrota de muita gente está na teima teimoso demais teimosa demais mas vamos continuar tá bom quando ele vinha pelo caminho ele viu o pai de longe o pai de longe estava esperando Deus está sempre te esperando com você Deus quer o melhor pra você Deus quer o melhor pra você e estando ele ainda longe seu pai seu pai o viu o pai conhece o jeito do filho o cheiro do filho o jeito de andar o pai legítimo teu Deus te conhece Deus conhece você por dentro e por fora suas teimosias tudo ele te ama você é filho de Deus você é filha de Deus esse negócio que você está passando na vida não é Deus Deus está me lascando me pisando não isso é conversa de ciclo de oração porque eu vou provar vou botar no leito conversa de ciclo de oração porque é muito muita mensagem desse tipo eu vou botar no leito eu vou lascar eu vou eu vou pisar eu vou não sei o que lá eu já estou na pior esse pai aqui de longe estava esperando seu filho e viu e se encheu de compaixão e correu para o seu filho ele correu para o filho Deus corre até você e o abraçou e beijou ele não queria saber se o filho estava com mau hálito porque ele estava com fome ele não quis saber se o filho estava sujo se ele estava fedendo ele era o filho ele não queria saber era o filho dele estava voltando ele esperou acho que tantas noites tantas noites aquele pai esperou o filho voltar e as vezes olhava para o caminho e dizia onde é que está meu filho está por aí será que está vivo será que mataram ele será que está rico está pobre onde é que está meu filho de repente esse pai chega no caminho um dia e observa e vê um homem lá longe andando com dificuldade porque está com fome e aquele pai olha e diz puxa lá está meu filho lá está é ele peraí é ele é ele mesmo e aquele filho com um lambado com roupas com roupas pobres ele não não contou conversa ele foi olhar ele correu ao encontro eu quero que você compreenda o amor do pai por você não é como muitos idiotas falam Deus vai matar Deus vai você fez uma masturbação Deus mata você você olhou para um quadril uma mulher Deus esmaga Deus não sei o que lá Deus te ama Deus quer um relacionamento com você Deus não quer um relacionamento de Hitler e soldado não ele quer um relacionamento de pai e filho e ele correu abraçou seu filho o abraçou e o beijou essa cena aqui me emociona essa cena me emociona muito porque eu fico imaginando o pai quando ele disse é meu filho mesmo e ele devia ser velho né ter algum rematismo puxar alguma perna e ele saiu todo rápido para abraçar aquele filho sujo com mal hálito suado cansado frustrado ele abraçou seu filho e o beijou e disse o filho pai peguei contra os céus perante a ti não sou digno de ser chamado teu filho não sou digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus empregados muito interessante isso aqui né mas o pai ficou tão feliz chamou os empregados traga o anel coloque no dedo dele não importa o que acontecer na tua vida se você pecou se você tropeçou Jesus vai te restituir Jesus vai te levantar de novo o amor dele é maior do que a falsidade do mundo que te oprimiu você caiu nas garras do mundo bote o anel no dedo dele agora correram pegaram o anel colocaram lá mate o boi o melhor esse pai era uma pessoa maravilhosa porque ele não disse aquele boi magrinho que está quase morrendo mate ele não melhor o boi o mais servado o mais bonito pegue traga ele mate vamos fazer uma festa porque meu filho estava morto e reviveu estava perdido e foi achado e começaram a festejar e quando o filho o outro filho mais velho chegou e disse o que estava vendo que festa é essa chegou na fazenda que festa é essa os empregados disseram teu irmão teu irmão voltou aí ele se sentiu ele disse é tanto tempo que eu estou aqui acho que qualquer um de nós fazia isso também eu estou aqui há tanto tempo meu pai nunca matou nenhum cabrito para mim